Alô! Tô aqui hoje com um dos maiores executivos da história da música brasileira, Marcos Mainá. Querido, que prazer te receber, hein? Prazer meu. Me falaram que você era polêmico e avisaram. Vai lá, esse aí é polêmico. É, alguns acham, alguns acham. Sinceridade virou algo... É, sinceridade virou polêmico. Virou ser polêmico, eu também. Se é isso, eu sou polêmico. Então vamos que vamos. Querido, como que a música chegou até ti, cara? Cara, eu vou te contar uma coisa. Eu comecei bem antes de você estar nascendo, hein? Pode ser, pode ser. Sou de 73. 73, eu já tinha lançado o Reguel. É mesmo? É. Lançamos o Reguel em 73. Foi um grande sucesso. Então, o que acontece é o seguinte. Eu, desde moleque, gostava muito de tocar violão e aprendi a tocar violão com o professor. E eu quero fazer a primeira conversa nossa aqui. Eu quero dizer uma coisa pra todo mundo aí. Que a sua audiência é sensacional. Eu vou dizer uma coisa. Estudem música. Se o cara quer ser músico, ele tem que estudar música. Você que tá aqui. Se você quer ser músico, estude. Porque é o único jeito de você ir pra frente nesse negócio. Porque essa história de ser um cara que... Ah, eu aprendi em casa, fiz em casa e aprendi sozinho. Sou autodidata. Autodidata tem o Djavan. Poucos. O Djavan é autodidata. Mas tem outros... É muito pouco, né? Pra falar que... Na verdade. É um gênio. O Djavan é um gênio. Mas o que eu quero dizer pra vocês... Estudem. Porque, pra mim, a coisa mais importante na vida é o estudo. Então eu vou contar um pouco aqui essa história. Porque eu comecei estudando música. Estudando com um professor de violão, que é o Bossa Nova. Era apaixonado pela Bossa Nova. Tinha o fino da Bossa naquela época. Com a Elis Regina e tal. Era fã da Elis. E tal. Logo depois, esse meu professor falou pra mim. Por que a gente não faz uma banda? Eu falei. Ah, vamos fazer uma banda. Aí eu chamei um amigo meu, que era um baterista e tal. Todo mundo sabe quem é. O Dudu França. E o Dudu era o baterista. Aí tinha o meu primo, Kahn, que tocava guitarra. E eu era o guitarrista que cantava. E o Zeca, meu professor, era o baixista. Então o que acontece é que eu, logo de início, eu percebi que a gente tem que fazer uma equipe. E equipe é outra coisa importante. Quer dizer, primeiro estudar. Depois saber fazer uma equipe. Tem que fazer equipe. Se você não fizer equipe, você não vai a lugar nenhum na vida. Tudo que eu vou falar pra você hoje, eu falo eu, 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 mas é mentira. É eu e a minha turma. Eu e as pessoas que trabalham comigo. A Miriam que trabalha comigo aqui. E as pessoas que trabalham comigo. Todos os caras que trabalharam comigo e trabalham comigo. Formavam parte da minha equipe. São parte da minha equipe até hoje no coração. Então o que acontece? Eu, na verdade, comecei com essa história. E o meu pai, que era músico, foi um grande folclorista, o seu Mainário de Araújo. Ele trouxe um maestro pra ver a gente ensaiar. Pra ver como é que era essa banda. Porque eu era o cantor. Eu queria ser o cantor e tal. Cantava e tal, não sei o que. My baby does the Hank Pank. Pô, isso aí é longe. Tô lá atrás, né? E aí, eu... O cara chegou lá, analisou, pôs cada um cantando e tal, não sei o que. E falou assim, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. O cantor da banda é aquele rapaz na bateria que tá ali. Você não canta nada. Rolou isso. Pra mim, claro. Claro. Eu, logo de moleque, já levei uma paulada pra me dizer, olha, Xará, você pode ser um cara legal, mas você não é um cantor. Você não vai ser cantor. E eu aprendi isso porque eu adoro voz. A primeira coisa que eu escuto quando tô gravando, produzindo, fazendo coisa, eu escuto a voz do cara. Se o cara tem lágrima, vai. Se o cara não tem lágrima, eu nem contrato. Não adianta. É maravilhoso, é boa gente, boa pinta, simpático, não sei o quê. Quando o Máriozinho Rocha falava, tem um cavalo, mas eu tenho uma história dos artistas que é pra você chorar. Deixa eu lhe contar um dia pra vocês. Então, o que que acontecia? Eu vi que não cantava. Então, eu tocava direitinho e tal, guitarra, papapá. E aí fomos fazendo a banda. Enquanto isso, eu também nadava. Eu era nadador. E, em 63, bati o recorde de natação de infanto juvenil, de livre de borboleta. Eu falei, porra, estava todo mundo falando pra mim, você é um grande nadador, você é um cara legal e tal. Aí eu fui assistir a seleção brasileira de polo aquático jogar o Panamericano lá no Palmeiras, que foi a única vez que o Brasil foi campeão Panamericano. Então, eu assisti, na hora que eu assisti aqueles caras, eu fiquei louco por aquilo. Fiquei maluco. Falei, porra. E o cara passa a bola pro outro, outro passa pro outro, outro para e outro chuta, outro defende, outro não sei o quê. E aquilo me fez, me mexeu comigo. No dia seguinte, eu larguei a natação e fui jogar polo. Já estreiei no polo, fui campeão paulista, depois fui campeão mais tarde em 73, eu acho também, em 73 quando lancei o Reguel. Fui também campeão sul-americano lá na Colômbia. Depois eu fui campeão, depois mais tarde como mais velhinho, como velhinho, já fui bicampeão Panamericano lá em Orlando. E agora, dois anos atrás, eu fui vice-campeão mundial. Lá em Gongju, lá na Coreia do Sul, um lugar sensacional. Então, essa é a minha parte do esporte, da parte do polo aquático. Eu sou apaixonado pelo polo aquático até hoje. Eu vivo polo aquático 24 horas, treino três vezes por semana e continuo treinando, e continuo treinando com garoto de 16, de 20, de 50, de 60. Ali não tem, o Master não tem problema. Lá no Rio eu tenho grandes amigos, o Perrone, o Ricardinho, o Rita, todos os meus irmãos cariocas, Alemander, toda aquela turma do Rio que joga comigo no Flamengo e no Fluminense. Então, somos irmãos, o Vargas, até o Teoria, de repente eu esqueço o nome de algum, tudo bem. Mas essa é uma turma, equipe, equipe, eu sempre penso em equipe. Você é competitivo, né? Eu sou um cara competitivo, 24 horas por dia competitivo e, lógico, você imagina, eu fui jogar na Água na Coreia, só que o time brasileiro não podia ir, porque não tinha idade para ir, porque são de 5 em 5, né? 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. E na minha range de idade não tinha ninguém para jogar comigo. Então, eu fui para lá para jogar e fui convidado pelos americanos para jogar pelos Estados Unidos. E fui e joguei com os americanos e fui o goleador do time. É mesmo? É, fui o goleador do time. E vou ter uma medalha linda aí de vice-campeão mundial. Então, eu sou muito feliz com isso, sou competitivo em tudo. E aí, depois, na música, eu fui tocando com a banda e fui... Fizemos o... A primeira, é muito engraçado, a primeira apresentação minha na televisão é com o Júlio Rosenberg na Crista da Onda. Chamava-se Na Crista da Onda. Isso é sensacional. Um programa que é na TV Tupi. Eu acho que era TV Tupi. E aí, a minha banda se chamava Bumblebees. Essa primeira banda se chamava Bumblebees. Aí, eu cheguei lá para o cara. Na hora que fomos entrar, ele falou assim, e agora com vocês, os blim, blé, blés. Aí, eu passei por ele e falei, eu falei, Júlio, é Bumblebees. Ele falou assim, ó, bumblebees. Aí, no dia seguinte, trocamos o nome da banda. Foda difícil. Essa porra não vai dar certo aqui. Entendeu? Esse negócio não dá certo. Então, fizemos o Colt 45, e com o Colt 45, nós fizemos o... Fizemos a Jovem Guarda. Os novos amigos de Roberto Carlos. Fomos... Cantamos na Jovem Guarda e tal. Você já estava atento ao mercado? Eu não estava ainda. Nesse instante ainda não. Eu não estava, porque o que acontece é o seguinte. Conjuntamente com isso que eu estou falando para você, eu estudava Direito de manhã na Universidade de Mackenzie e, à noite, eu estudava Administração de Empresas na Universidade, na FMU, na Faculdade Metropolitana Unida. Então, eu estudei, fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. E o esporte sempre presente. E o esporte sempre junto e a música também presente, porque eu estava... Eu ensaiava à tarde, eu ia treinar polo das seis da manhã até as sete, meia, oito horas, aí ia para a faculdade. Então, eu fui fazendo essa vida o tempo todo, né? Então, por isso que eu digo que é fundamental estudar. Ah, mas não dá tempo de estudar. Dá tempo de estudar. Sempre vai dar tempo do cara estudar. Tem que estudar. Porque estudar a música é fundamental para você ser grande no futuro na música. Se você quiser ter talento, se você tem talento e acha que pode crescer, não adianta você saber tocar direitinho o dó e o ré. Tem que saber tocar o sétimo, aumentada, sexta diminuta. Então, tem que saber. E se você quiser trabalhar no business, você tem que saber também o business que você quer trabalhar. E tem que saber depois entrar no estúdio, que a gente foi para o estúdio. Então, o primeiro contato do estúdio comigo foi interessante, porque eu gostei do estúdio. Eu adorei o estúdio. Então, eu falei, pô, mas que legal. E aí comecei a aprender com os engenheiros de som o que que era os highs, os 10 mil ciclos, os lows, os 50 e tal. Quer dizer, fui aprendendo tudo como é que funcionava aquilo. E eu tive um grande professor nesse ínterim. Aí eu terminei a faculdade e o Paul Adián, que era nosso empresário, foi o nosso primeiro empresário. Paul Adián. Não é o Paul Adián, o grande Mané, que já teve com ele, né? Meu querido irmão Mané. E o Paul Adián falou, olha, tem um cara lá que no Rio está precisando de um produtor aqui em São Paulo, na Poligrã, que chamava Fonogram. Eu falei, tá bom, tudo bem. Mas nós já éramos artistas da Copacabana e achava aquilo meio bagunçado, né? Aquela coisa era meio bagunçada. Eu falei, mas sei, eu sou advogado, já estava trabalhando como advogado e tal. E aí, falei, pô, tá bom, eu vou lá. Mas eu tinha uma namoradinha lá, então eu falei, bom, eu vou pra, porque ela estava lá em Niterói. Eu falei, ah, então marca na sexta-feira, porque se não dá certo esse negócio, já no sábado eu fico lá com ela e tal, né? E aí, fui, dou de cara com André Midani e com o Menescal, Roberto Menescal, sentados lá na, me lembro até hoje, 311 da Rio Branco. Eu falei, porra, cara, comecei a conversar com esses caras e vi que era um outro mundo. Esses caras tinham outra conversa, esses caras eram sofisticados, tinham outra conversa, tinham outro papo, eram os caras inteligentes, falavam os S muito bem e os R muito... Então, quer dizer, tudo isso, né? Então, eu falei, pô, vou entrar nesse negócio, se vocês quiserem, eu tô nessa. Mas eu ganhava, você me lembra bem assim, eu ganhava, parece que era 9 mil cruzeiros cruzados, alguma coisa, como advogado. E eles me ofereceram 7.300, me lembro até hoje, que eu aceitei. Eu falei, quer dizer uma coisa? Vou ganhar menos, azar. Mas vou me divertir mais. Vou me divertir, vou fazer o que eu gosto, que eu acho que eu gosto, que eu curto fazer isso, eu adoro isso, a música e tal. E aí entrei pra ser produtor, e logo mais, logo já fui produtor da Lady Zoo, a Lady Zoo é a Zuleide, na verdade se chamou Lady Zoo. Isso é a ideia do Armando Pitiliani, que é outro gênio. Eu tô pra falar com ele também. Gênio. Esse é gênio, né? Gênio, gênio total, total, total. Tá ali, tá ali, tá ali comigo, olha lá, tirando pro ladinho ali, olha lá. Tá vendo? Então, o Armando aqui falou, não, vamos falar ali, aquela reunião era uma reunião legal, porque tinha o Paulo Coelho, tinha o Sérgio Carvalho, nosso querido amigo Sérgio Carvalho, então era uma turma grande naquela reunião. O Paulo Coelho tava nessa época? Tava, o Paulo Coelho era gerente de imprensa na época. Olha que legal. Escreveu o hit do Hegel, uma das músicas do Lee Jackson, em português, a única vez que gravamos em português, essa é a era, a era dos super-heróis, essa é a era, é a era que já era, a era dos super-heróis. Essa é a letra do Paulo Coelho. Olha só. Aí depois escreveu, pra mim, eu produzi o Fábio Júnior, ele escreveu metade do disco do Fábio Júnior pra mim, que eu tava produzindo, o Fábio Júnior era o Mark Davis. E aí ele assinava Paulo Coelho ou era também... Paulo Coelho, Paulo Coelho, que eu me lembro sim, eu nunca soube que ele tinha outra... Não, ele já era, trabalhava com o Raul Seixas já, ele já fazia músicas com o Raul, e foi trabalhar o Menescal, que convidou ele pra trabalhar lá. O Menescal falou assim, não, você vai trabalhar com a gente, mas não precisa ficar muito preocupado não, não precisa... Tudo bem, tudo bem. Porque é um gênio, né? O Paulo Coelho é um gênio, é um gênio. Então, ali tinham vários caras grandes, o Heleno de Oliveira, um dos maiores diretores de vendas do país, de todos os tempos, eu acho, né? Tem outro diretor, ele também foi diretor de marketing, mas, pra mim, o diretor de marketing maior chama-se Edson Coelho. Agora, então, o que aconteceu? Naquela história ali da Poligrã, lançamos a Lady Zoo, e foi um sucesso enorme. Foi muito engraçado, porque o Heleno falava pra mim assim, mas ela parece a Wanderleia. Eu falei, não, ela não é a Wanderleia. A Heleno não é a Wanderleia. E você sabe que é a coisa do destino, né? Ela estourou em Fortaleza, porque no Rio não tocava, em São Paulo não tocava, e foi tocar em Fortaleza. O Heleno me liga e fala assim, bicho, tá tocando em Fortaleza. Eu falei, oi, então vamos fazer um trabalho com ela, manda ela pra Fortaleza, manda ela fazer isso, manda ela fazer aquilo. E aí começou a estourar, veio, foi vindo, 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 estourou e aí a história conta depois. Mas por conta da Wanderleia? Não, não, foi uma brincadeira que ele fez comigo, foi uma sacanagem, né? Ele falou assim, parece a Wanderleia, parece o quê? Ele trançava, brincando, né? E eu dei risada com ele, isso me engravou, porque eu falei, ela não é a Wanderleia, não tem nada que... Porque ela é muito mais pro lado funk, pro lado disco, né? Disco music, né? Na época, né? Hoje fala funk, mas disco music. E tava na época dos BG's, então ela foi a rainha da discoteca. Aí o Nelson Motta gostou dela, escreveu um negócio, o Nelson Motta escreveu sobre... Eu pus um tamborim na música, porque eu sempre gosto de fazer alguma coisa, e eu achei que tinha que pôr um tamborim. Se você escutar hoje, a noite vai chegar, você vai escutar que tem um tamborizinho. tac, 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 tac. E eu pus o tamborim. Aí o Nelson Motta escreveu uma ódio a respeito do tamborim no disco da Lei de Zoom. É sensacional. O Nelson Motta é outro gênio, né? Esse é querido, né? Um cara sensacional. Então, daí... Aí eu conheço... Nessa polígona eu conheço um cara que foi seu amigo e meu irmão também, meu amigo e nosso irmão, que infelizmente não tá mais com a gente, que é o Serginho Carvalho. O Serginho eu conheci ele lá, quando eu entrei. E... Mas o mais interessante é o seguinte, nós ficamos muito amigos, porque a gente toda hora ia pra reunião e íamos almoçar juntos, íamos pro estúdio lá bater papo e falar sobre música e tudo mais. Ele era produtor do Chico Buarque. Aí a coisa foi andando e tal, corta a cena. Eu saio da polígona e sou convidado pelo Tomás Munhoz, que pra mim é o maior homem de disco que teve no Brasil e na América Latina, é o maior de todos. E esse cara me convidou. Não porque... Não porque eu fui me convidou, não. Porque ele é. Mesmo que ele não tivesse me convidado, eu diria você, ele é. E o Tomás me convidou e tal, e eu fui trabalhar na Sony e ele falou assim, tem duas funções pra você aqui. Uma diretor artístico internacional ou business affairs, porque eu sou advogado. Então eu podia ser o business affairs ou podia ser o diretor artístico. Antes que eu falei, opa, Tomás. Não. Já escapei da advocacia uma vez, vou escapar a segunda vez. Aí fui pra trabalhar lá. E aí, nesse negócio, o Tomás fala pra mim assim, você tem que desenvolver a carreira de um grande artista internacional que no Brasil não existe. Chama-se Rulli Iglesias. Então eu tive a minha incumbência foi desenvolver a carreira do Rulli Iglesias no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, apareceu a Ana Belen, que era uma espécie de Elis Regina da Espanha. E uma voz, inclusive, incrível, bem alta, ela tem voz alta como a Elis tinha. E a Ana queria gravar um disco no Brasil. E o Tomás falou assim, mas você já foi produtor, você vai contratar um produtor pra fazer isso. Aí eu pensei, 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 e aí falei com a Ana. Ela falou assim, eu quero gravar músicas de Chico Buarque, quero gravar música do Fagner, do Ivan Lins, do Gil, não sei o quê e tal. Falei, ó, Sérgio Carvalho. Liguei pro Serginho e falei, Serginho, você quer produzir o disco da Ana Belen? Quem é? Falei, é assim, contei a história e tal. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos fazer. Então, o Serginho começou a produzir o disco, ele pregou lá o Lincoln Olivetti, e tinha falado com o César Camargo, pro César Camargo fazer os arranjos. Metade do Lincoln, metade do César e tal. E nós já estávamos lá no estúdio, no estúdio da Som Livre, gravando, e tínhamos já separado as músicas pra dar pro César. E o César estava gravando no estúdio em cima, na Som Livre. E aí, só que nesse dia fatídico, morre Elis Regina. 19 de janeiro de 1982. Ela morre nesse dia. Que era uma querida amiga minha também. Imagina, quando eu estava na Poligrã ainda, o César, eu conheci o César com ela, na Poligrã. Voltando um pouco à história. Eu conheci ela lá e eu fui... Eu aprendi muito no estúdio com o César Camargo, porque eu fui pro estúdio com ele quando ele gravou Romaria. Olha só. E gravou Romaria. Então, quando ele grava Romaria e grava o LP inteiro, eu fiquei absorvendo tudo o que esse cara fazia no estúdio. É um gênio, né? Um gênio. E aí, Romaria é uma coisa interessantíssima, porque Romaria tinha baixo bateria e tudo, assim, tocando e tal, os caras tocando e tal. E aí, quando terminou a gravação... E a Elis ficava dormindo, porque ela estava esperando a Maria Rita. Ela deitava numa mesa como essa aqui assim, numa mesa comprida, ela ficava dormindo. Aí o César falou, agora vai, Elis. Ela acordava e punha a voz. Nós não era fechado, né? Era um cercadinho. Ela punha a voz e já era direto, cara. Não tinha... Ah, não. Não ficou bom aqui. Não, não, não. Ia ali e fazia. Pau! Já foi. Tchau. E aí, ela gravou, Romaria. E o César escutou. E nós iremos escutando com ele ali na mesa. Ela falou, César, que maravilha e tal. E ele falou assim, peraí. Aí foi lá e tirou a bateria. Tirou o baixo. E falou pro garoto lá do baixo. Vai lá tocar sem o kick da bateria. Porque você sabe muito bem que os músicos estão assistindo aqui. O kick vai sempre... O baixo tá sempre acompanhando o kick. Tira. Foi baixo livre. Tum, tum. Aí ele foi lá e fez. Falou, agora vamos escutar. Essa é a gravação que vocês conhecem, que o Brasil conhece. Essa. Essa é a gravação. E eu olhei e falei, César. Ele falou, sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa pra você. Por quê? Porque eu fiquei prestando atenção na letra. E a letra é um lamento. Eu não posso colocar baixo e... Só cai, pina, pina. Não pode. Não dá. É mais... Só cai, pina, pina. Tem que ser isso. É um lamento. Ela cantou como lamento. Eu falei, porra, cara... Eu nunca vou esquecer isso na minha vida, né? Essa é uma história que eu jamais vou esquecer. Então, essas coisas são assim, né? O César... O que eu aprendi com o César naquela gravação... O som da bateria, o som do kick, o som do baixo, o que que tinha regulagem aqui, não sei o que, a guitarra, o piano, tudo. Tudo que você possa imaginar. Ficava ali absorvendo tudo, né? Absorvi tudo. Então, eu entendi tudo ali e falei, Deus do céu, eu sou uma porcaria. Sou um produtorzinho ridículo. Por quê? Porque você aprende com o cara, é um gênio, né? Esse é um gênio. Um gênio. Então, eu aprendi muito com ele. Mas aí eles morrem e... E aí eles morrem e aí acontece que o... O Serginho falou... O César passou por nós e falou, cara, ela morreu, tem que ir lá. Eles já estavam separados. Tem que ir lá. O cara tava chorando, todos nós chorando. E aí ele sai e aí depois o César procurou um outro cara. Colocou um outro cara, que eu não me lembro quem era agora. Mas... E aí tínhamos que ir pra Itália, pra gravar a voz da Ana Belen na Itália. Então, fui eu, o Sérgio, a Ana Belen e o marido, que é o Vitor Manuel, que era o grande letrista, um Chico Buarque da Espanha, que era o marido dela. É o puta letrista. E o Chico cantou com ela. Olha só. Aqui. E o Fagner também. E o Ivan me deu uma música inédita pra ela, que se chama Volto. Lembro até hoje. É um disco lindo, se chama Ana em Rio. E aí fomos pra Itália. Então, eu e o Sérgio passamos um tempo na Itália. Ficamos umas duas semanas ou três. Não me lembro quanto tempo foi. Parecia uma eternidade, porque era um frio. Mas um frio de dez graus abaixo de zero e tal. E a gente lá... Ai, Sérgio, e agora? Vamos lá pro estúdio. É uma absurda. Então, a gente tava... A gente ficou muito amigo. A gente ficou muito próximo. A gente ficou muito um e carne. Porque a gente já era amigo, né? Mas a gente ficou muito mais amigo nesse momento. Porque os dois juntos ali na Itália e mais a Ana... Não tinha internet, não tinha nada. Não tinha nada, né, bicho? Não tinha nada. Nem celular tinha, porém. E aí nós ficamos lá e gravamos. E ficou um disco lindo. E depois mixamos. Eles masterizaram lá na Itália mesmo e tal. E aí lançamos o disco. Essa é uma história com o Sérgio. A segunda história... Depois tem uma outra, a terceira história com o Sérgio. É quando eu assumo... Eu vou pular um pouco, mas pra você entender um pouco. Depois a gente volta no Holy Glasses. É, vamos voltar no... Aí eu... O Sérgio... Eu assumo a Poligrã no Brasil, né? Eu venho do México e assumo a Poligrã no Brasil. E vejo que o Chico Buarque tinha umas dez ou doze obras vetadas por ele. Porque ele tinha... Ele tava processando a Poligrã da França por ter colocado na capa de um dos discos lá, Gitanes, que é aquele cigarro, né? Gitanes. Eles tinham um anúncio de um... Era uma coisa de corrida, acho que corrida de automobilismo, sei lá que eles tinham. Que eles colocaram Chico Buarque, não sei o quê, Gitanes apresenta Chico Buarque. E o Chico pegou aquilo e falou, isso aqui não, querido. Ficou pau da vida e fez um processo e bloqueou todas as... Todos os CDs deles... Não tinha CD dele ainda. Tinha só os vinis do Chico. E aí eu tô chegando a Poligrã e a Poligrã não tinha artista. Quer dizer, tinha artista e depois eu conto a história do Chico. Mas aí eu chego e falo, meu Deus do céu, doze discos de catálogo do Chico. Dez ou doze, não me lembro. E aí... Uma maravilha isso. Só uma... Imagina. Fiquei pensando e falei, com quem que eu falo? Com quem? Sérgio Carvalho. Foi direto nele, né? Aí, ô, Serginho, como é que é? Serginho, ó. Preciso de um favorzinho seu, querido. Deixa eu falar uma coisa aí pra você. Eu tenho um pipinaço aqui. Então eu peguei uma companhia que não tem artista, não tem música. Tem artista, mas não tá vendendo nada, não vende nada. E eu fui... Assinei o contrato com o Manolo Dias lá, que era o presidente da América Latina, dizendo pra mim o seguinte. Se você não conseguir levantar essa companhia em um ano, nós fechamos a companhia e mandamos você pra outro país. Porque não tem problema. Você é um vencedor. Mas você não pode fazer milagre. Então eu tinha essa espada na cabeça, né? Pim! Aí... Eu falei, ô, Sérginho, você precisa da tua ajuda, cara. Vamos lá falar com o Chicão. E eu não conhecia o Chico. Aí... Vamos na casa dele. Aí me levou na casa dele. Aí o Chico me atendeu bem pra boa. Foi carinhosíssimo comigo. Foi de um carinho extremo. A esposa dele tava lá também, que era a Marieta ainda, tava lá e tal. Só falei oi, oi. Ficamos numa varanda batendo papo. Ele falou a mim, eu gosto do que você tá falando. Falei, porra, porque o contrato era de um milhão de dólares, que era um processo de um milhão de dólares. Falei, porra! Eu não tenho essa grana. A companhia não tem essa grana. E um milhão nessa época era muito mais... Era muita grana. Era grana, era grana. Era um milhão. Era quase... Será que se era real se não era? Bom, essas coisas eu não vejo muito. Mas aí, cara, vem o Chico e fala, se você conversar com a minha advogada e falar com a minha advogada, eu topo. Falei, fui lá conversar com a advogada dele. Complicada. Uma senhora complicadíssima, mas simpaticíssima. E aí fui lá no escritório, na Rio Branco, aqueles escritórios de advogado, né? Aquele clima, né? Aquele clima formal. Uma senhora me recebe com o cara lá, assistente dela que vem, abre a porta e tal, não sei o que. Aí, olha, é, tá bom. Tá legal. Aí comecei a conversar com ela e tal, não sei o que. Chegou num papo. Depois de uma hora e meia de papo, eu acertei com ela. Olha, eu tenho duzentos mil dólares pra te dar. Mas eu vou fazer uma campanha tão grande que eu vou vender esse um milhão e vou subir o royalty dele. Porque o royalty dele é um royalty de artista que tava começando naquela época, de seis por cento, sete por cento, eu subo pra doze. Ela olhou e falou, é? Eu falei, é. E olha, eu vou fazer a conta pra você aqui. Eu sei fazer a conta direitinho. Tucu, 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 tucu. Olha a conta que tu vai ganhar. Ela falou, ah, então vai pagar um milhão e vai pagar mais. Vai, querida. Aceito. Fechei. Pum, arrebentou o Chico Feliz da vida, me abraçou e falou, porra, cara. Eram inéditos no Brasil. Não, os discos eram todos, tinham sido vinil. Tinham sido lançados em vinil antes. E eram discos que ele não permitiu que lançasse em CD na época que começou a se lançar em CD. Quando eu fiz aquele catálogo ali que eu mostrei pra você. Do catálogo todo de Minha História, Minha Música, né? Porque quando fez o catálogo em CD, todo mundo recomprou tudo que já tinha, né? Exatamente. Então, quer dizer, e ele tinha bloqueado os vinis também. Então, quer dizer, não tinha nem vinil no mercado mais do Chico e também não tinha CD. Então, foi um arraso. Aquilo lá foi... Lavou a égua. Eu vou contar a última do Chico porque não vou contar mais do Chico. Aí tem uma última história do Chico. Aí corta a cena de novo. Tô na IMI. Aí vem, liga o Vinicius, né? Que era o empresário dele. Acho que chama Vinicius, né? Não sei o que, Vinicius. Aí fala assim pro Edson Coelho. Edson, eu queria falar com o Maynard. O que que é? Eu sabe que o Chico tem um contrato com a Sony, mas ele tem três DVDs que ele quer lançar e os caras não querem lançar. Aí eu falei, é, manda ele vir pra cá agora. Acho que o Vinicius França, acho que é o nome dele. Aí ele veio pra lá, trouxe os três DVDs. Tava aí o Cláudio Rabelo assim. Põe lá, não. Põe lá pra isso, cara. Deixa eu ver isso aí, como é que é isso? Aí eu começo a ver e falo assim, ué? Eles não querem isso. O Chico nunca fala. Ele tá contando a história. História do que aconteceu com ele daqui e tal, não sei o que. E passava uma música que ele cantando. Aí depois ele contava a história e passava outra música que ele cantando. Ué? Tá fechado. Fechou na hora? Na hora. Fechei. Aí eu... Tá fechado? Tá fechado. Mas nós temos três. Aí falamos com o produtor, que era o Roberto de Oliveira, um cara sensacional. O Roberto é outro genial, o cara genial. Ele falou pra mim, eu vou fazer mais três. Eu falei, é mesmo? Então nós vamos lançar esses três e depois mais três? Ele falou, sim. Falei, puta. O mundo é lindo. Felicidade até existe. Aí tá. Que ano é isso, exatamente? Isso foi... Porra, bicho. Aí é difícil. Foi na tua última passagem. Foi na tua última passagem do Leymar. Eu voltei para o Brasil em 1997. É. Quando eu fui em 1997 e voltei para o Brasil. 2002, 2004, 2005. Pulei. Pulei. Cinco. Pulei. E aí... Lançando... Mais de um milhão. Aí foi mais três. Depois mais três e mais três. Doze. Que loucura, hein? Doze. Aí fui entregar um disco de... O Edson Coelho me fez ir no Politeama lá do Chico para entregar disco de platina, disco disso, disco daquilo. Tudo quanto é disco do mundo. Era... É uma... Eu não dava mais para carregar tanto disco de ouro. De platina ou de aba quadra. Aí chegamos lá e o Chico falou, não, você tem que jogar futebol comigo agora. Vamos bater uma bola. Eu falei, não, Chico. Eu jogo... Eu sou polo aquático. Eu sou polo aquático. Não sei jogar futebol. A estrutura para cima. Porra, daqui para cima vai. Daqui para baixo não vai porra nenhuma, entendeu? Aí eu falei assim, porra, ô Chicão. Eu falei, não, é melhor não. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Vamos lá jogar então, não sei o quê. Vamos lá jogar. Não, cara. Vamos tirar foto primeiro. Vamos tirar foto. Vamos tirar uma foto. É legal, cara. Todo mundo conhece essa foto. Todo mundo sabe dessa foto. Tem aí algum lugar. Eu não sei aonde ele está. Tem ele aí em algum lugar com as fotos todas. Bom, também não vou. E aí... E aí... Não, tem que jogar. Mas eu não... Não, eu tenho roupa para você aqui. Tenho chuteira. Tenho tudo aqui para você. Aí não tem jeito, né? O que você tem que fazer na vida para vender um disquinho? Está aquela ali embaixo, atrás dele ali. Tem um negócio ali. Está escrito ali. Está ali, né? Eu abraçado com a Vicky Carlos, com dois Grammys. E embaixo tem o... Eu... Sabe fazendo o quê, né? Eu com o touro. Toreando. Toreando com o Emanuel no México. Aí eu sempre falo... Esse quadro é fantástico. Porque esse quadro... Fala o seguinte... O que eu tenho que fazer na vida? Que eu tive que descer para torear. Porque eu estava recebendo as pessoas todas lá para o lançamento do disco do Emanuel. E ele queria torear. Porque ele tinha sido toreiro. Então... Aí eu fui lá e fui torear com ele. E saí, caí correndo. Porque o coração quase parou. Entendeu? Então eu falo assim... O que você tem que fazer na vida para vender um disquinho? Então eu falei... Voltando ao Chico... O que eu tenho que fazer na vida para vender um disquinho? Jogar pelada. Tem que jogar uma pelada. Aí fui lá jogar. Bicho... Dei... Na segunda vez. Veio uma bola. Fiquei atrás ali na defesa. Aí... Jogando na frente. Joguei. Vem e vem uma bola. Vem uma bola sozinha. Aí eu... Sou canhoto e... Pimba! Na bola. Bicho. Estendeu... Na hora. Na hora. Deus do céu, bicho. Aí eu falei... Chicão. Eu parei com esse negócio aqui. Entende? Eu realmente... Futebol não dá para jogar. Tenho medo hoje. Quando o cara me passa uma bola, eu falo... Espera aí. Despegado aqui. Entendeu? Eu passo. Violância com a mão, né? É. Eu sou canhoto, né? Então, pô... É... Cara... Foi isso. Então essa história do Chico... Que a gente vendeu tudo isso. Foi uma festa do caramba. E eu fui para o hospital. Direto. Fui direto para o hospital. Não. A minha mulher falou assim... É... Pode ser que você tenha um... Tem até um trombo aqui. Que o cara viu. Pode ser que tenha um trombo. Aí eu liguei para a minha mulher. Não sabia que era trombo. Eu falei... É... Doris. Tem um trombo. Acho que eu tenho um trombo aqui na perna. Ela falou... Pegue o avião e venha para São Paulo já. Fui para São Paulo. Fui para o Einstein. E aí... O cara me deixou de perna para o ar. É... Duas semanas. Perna para o ar. Para soltar, né? Para... O que você não faz para vender disco, né? Anticoagulante e tal. É o que você não faz para vender um disquinho. Entendeu? Um torneiro... Quase que o coração parou. Agora, por que a outra gravadora não queria lançar os DVDs? Porque disse... Disse o rapaz estava lá. Que era o presidente naquela época. Que eu não me lembro quem era. Era o... Era o... Esquiavo? Esquiavo. Era o Esquiavo que disse que não lançava coisa que não fosse com música. É... Tá bom. Ok, brother Charlie. Muito obrigado, Esquiavinho, querido. I love you. Baby. I love you. Mas tudo bem. Entendeu? Não tem problema nenhum. Eu te perguntei da questão do Holy Glasses, porque o criança... Essa água é sua ou minha, hein? É tua. É minha? Porque eu criança, eu me lembro que eu ficava muito impressionado com esses fenômenos que... O Holy Glasses, não porque ele é um artista mundial, né? Mas, por exemplo, menudo. Eram coisas que aconteciam locais, né? Viraram fenômenos, assim. Como que era, por exemplo? Você recebeu essa missão de trabalhar Holy Glasses no Brasil. É o artista que minha mãe mais amava na vida. Eu queria também. Ele não tinha um público aqui ainda? Nada. Porque é o seguinte. O Holy Glasses, ele era artista da Polygram. Ele distribuía. Tinha um selo lá na Espanha chamado Colúmbia, que não tem nada a ver com a CBS. Tá. Era Colúmbia, um selo chamado Colúmbia. Ele tinha lançado vários discos pela Colúmbia e tinha sido um sucesso muito grande na Espanha, na Itália, na França, e tinha dominado toda aquela área europeia lá, Portugal e tal. E acontece que ele nunca tinha vindo pro Brasil. E aí a Polygram quis que ele viesse fazer um show no Brasil e gravar uma música no Brasil. Então ele gravou Manoela. Manoela... Sua mãe conhece isso, eu vou cantar aqui. Só desculpa, eu não sou cantor. Já contei a história que eu não sou cantor aqui. O maestro já te falou desde cedo, né? O maestro falou, não canta, rapaz, que vai dar zebra. Então eu não canto. Mas Manoela... Aí, então, o que que aconteceu? Eu... Eu... Os caras tinham lá, acho que Manoela gravaram Manoela com ele em português. Até a letra tava errada, tinha um pedaço da letra, tava errada. Mas tudo bem. E aí lançaram. E não aconteceu nada. E aí trouxeram ele pra ele fazer o... Ele foi fazer o hipopótamos no Rio. Que foi um desastre. Aquelas... Ipanema, né? Foi um desastre. Ipanema. Foi um desastre. Aí... Mas eu não sabia nada disso. Isso aí a gente não sabe. Aí, quando a gente contrata o Julio... Por quê? Porque o Tomás Munhoz, que era o cara que tava na Espanha, veio pro Brasil e falou, vamos fechar um contrato com a Colômbia e fazer comprar todos os discos da Colômbia do Julio Iglesias pra lançar no Brasil. Então, eu tinha mais uma espada na minha cabeça, que era, queridão, Julio Iglesias, tem que acontecer no Brasil. Eu falei, tá bom. Então, lá vou eu com a história do Julio. Então, eu peguei todos os discos do Julio, fui ler, fui escutar os discos do Julio todos. Tinha vários. Por Amor, El Amor... Ele tinha 500 discos dele. Ele tinha um, inclusive, em alemão. De Natal. Olha só. De Natal. De alemão. Vendi 50 mil desse aí. Bom. E aí, o Tim ia lançar um disco chamado Deninha a Morrer, né? De Menina a Mulher. Ele abraçado com a Chavelli, que é a filha dele, mas a filhinha dele, numa camisa listada e tal, a capa do disco. Ele mandaram pra mim o disco pra escutar e pra que eu fizesse alguma versão no Brasil com ele, né? Aí tinha duas, tinha a música, o Devaneio, que era uma música fortíssima. Tinha outras duas músicas muito boas também. Eu escolhi e falei com o Erasmo e pedi pro Erasmo fazer a letra pra mim, fazer a versão pra mim do Devaneio. E o Erasmo fez. Mas foi legal pra boa. Fez a letra. Aí pedi pro Gonzaguinha. O Gonzaguinha também fez a letra pra mim. E depois pedi pro Carlinhos Lira, olha só. É, pessoas diferentes, né? De áreas diferentes. Fizeram a letra pra mim. E aí preparamos o lançamento e tal. E aí lançamos o disco. O disco começou a andar. Começou a tocar nas rádios, começou a andar. Fizemos videoclipe dele, papapá, aquela coisa toda. Como se fosse um artista nacional mesmo. Como se fosse um artista. Trabalhando como se fosse um artista nacional. E aí foi caminhando a coisa e o Fantástico se interessou a fazer um vídeo com ele lá em Miami. Aí eu fui com o Legey. Não, fui com... Com o Legey? Não, não foi com o Legey. Foi com o Legey. Foi com o Legey. Não foi o Legey. Foi antes do Legey. Foi o outro. Esqueci o nome dele agora. E fomos pra lá pra fazer... Pra gravar isso. E... Lassé. Walter Lassé. Fomos com o Walter Lassé. E gravamos lá com o Walter Lassé. Ele na casa dele e tal. Foi muito legal. E trouxemos Nação do Fantástico. Arrebentou. E aí ele tinha uma música em inglês no próximo disco. Que era... Como chama a música? É... Esqueci o nome da música agora. Ah, Begin the Begin. Era... When the Begin, Begin the Begin. E aí o Begin the Begin tava em inglês e foi primeiro lugar na Inglaterra. Eu falei, ué? Primeiro lugar na Inglaterra? Eu tô quase estourando esse cara aqui no Brasil. Aí mandei vir o compacto simples da Inglaterra. Que era 45. Sim. Aí fui lá no Cléber Pereira. Lá na Rádio Cidade. Você deve conhecer o Cléber Pereira. O Cléber era o diretor da rádio. Eu falei, ô Cléber, tudo bem? Porque os divulgadores já tinham ido falar e tal. Mas a coisa não andava. Então eu fui lá e eu tentava fazer um... Eu era diretor internacional. Vou tentar convencer o Cléber. Aí cheguei lá pro Cléber. Cléber, me diz uma coisa. Você tá tocando só o que é na Billboard e na Cash Box, né? E na Music Week, né? Só toca o que é primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e tal, cara. Ah, tá bom. Então, peraí. Então você vai ter que tocar esse aqui. Aí eu tava com o papel aqui da Cash Box, da Billboard, da Cacete. Com a Music Week lá e isso aqui. Falei, peraí, vou colocar pra você. Aí peguei o disquinho assim e ele falou, oh, disquinho importado. Eu trouxe importado. Pois é. Aquele negocinho pra colocar aqui no meio. Pum. Colocou. Escuta isso. When the picking... When the picking... Ele olhou pra mim, você tá de sacanagem? Eu falei, não, tô de sacanagem. Eu tô tocando pra você aqui em primeira mão. O primeiro lugar na Inglaterra. Tá aqui, ó. Pá. Porra. Primeiro lugar na Inglaterra. É verdade, cara. Tá aí. Por que você não vai tocar? Porra. Você não toca em primeiro lugar? Toca essa, Chará. Toca essa, meu. Toca essa, meu. Como é que é? Tá bom. Então vou tocar. E tocou. E arrebentou. Estourou duas mãos. Estourou, devanei. Estourou essas. Aí foi estourando uma atrás da outra. Aí, o resultado, em três anos, vendeu, creio que, oito milhões de discos do Rúlio. Por quê? Porque eu fui lançando todo o catálogo. Tinha uns oito, dez músicas. Sim, sim. Eu lançava dois, três meses. Pum. Oito vezes, outro. Pum. Outro vezes, outro. Isso é o quê? Oitenta e alguma coisa? Foi oitenta. Oitenta e um, oitenta e dois. Na minha infância, eu me lembro, claramente, unipresente. É o Iglesias na minha infância. Oitenta e dois, por aí. E aí... Tinha nove anos. Aí, o Roberto até um dia falou, né? Pra ele, falou, pô, o Rúlio tá querendo me desbancar aqui, não sei o quê. Eu falei, não, Roberto. Quanto mais vende música romântica, mais você é maior. Você é o cara no Brasil. E eu provei isso pra ele no México mais tarde. Então, eu posso contar a história do México também. Não sei se é onde eu vou. Ah, bom. Contando onde eu tava. Eu tava lá. Vamos voltar pro México? Não, não. Eu tava aqui no Brasil. Já não sabem mais onde nós estamos. Vamos voltar. Eu lembro que você tava ali no Internacional. Tava no Internacional. Então, tá. A gente deu a missão de estourar o Rúlio Iglesias pelo visto que você fez. Fiz, fiz. Fiz o que tinha que fazer. Tudo certo. Ganhei medalha e tal, isso aqui. E passei pra ser diretor nacional. Mas, nesse ínterim, eu também trouxe o Peter Frampton. A história do Peter Frampton. A história do Peter Frampton é sensacional. A história do Peter Frampton é a seguinte. O Peter Frampton, ele não tinha estourado a música Breaking All The Rules lá nos Estados Unidos. E o diretor do Peter Frampton, lá na A&M Records, pediu que eu trabalhasse, fizesse força pra estourar aqui. Eu falei, pô, se eu não tenho a revista Billboard do cara estourado lá, eu não vou tocar aqui. Vai ser duro isso. Não tinha o argumento, né? Não tinha o argumento. De marketing, que argumento de marketing você tem? Se os caras só tocavam o que tava top 20, o que seja, top 50, whatever. Aí, tá bom. Tá bom. Então, eu tô lá um dia em casa, deitado, assistindo televisão e vejo, e assim, vejo isso, de repente, Hollywood e o sucesso, uma musiquinha, e aí os caras, o cara devia as adeltas. Eu olhei aquilo e lembrei da música e falei, meu Deus, se eu pegar essa música e colocar essa música no comercial do cara, isso pode ser um estouro. Aí eu falei, peguei, gravei, naquela época você gravava o VHS em casa. Gravei. Gravei. Próxima vez que passou o comercial, eu, puma, gravei. Fui lá pro estúdio, tirei o som dos caras e coloquei o refrão do Baking Other Rules. Aí fui lá na MPM, que eram os caras que trabalhavam, lançavam Hollywood e o sucesso. Aí cheguei lá com o diretor de marketing, me deu uma canseira. Fiquei lá, rapaz, fiquei sentado uma hora lá esperando o camarada. Eu falei, essa é uma coisa rola. E aí fiquei, deu uma canseira legal. E aí, de repente, eu falei, tá bom, então vamos lá, vamos nessa. Escuta, o que você tá fazendo aqui? Eu tô querendo trazer pra você aqui um grande sucesso que você pode arrebentar e vender muito mais o teu comercial do que você tá vendendo hoje. É mesmo? Eu falei, é. Então, não adianta ficar falando, deixa eu colocar. Porque eu sou um cara que gosta de pôr já, põe lá esse troço. Aí pôs. Na hora que ele viu, ele falou, porra, mas isso vai custar uma milionada. Eu falei, não, querido, é grátis. Mas como grátis? Eu falei, grátis. Eu, que sou o diretor da companhia, não vou cobrar. O diretor da editora, que é o Marcos Kilser, que era o diretor da editora da EMI, o gênio Marcos Kilser, que esse é um gênio, que você tem que entrevistar ele um dia, esse cara é um gênio. Aí, o Marcos Kilser vem e fala pra mim, se você der grátis, eu dou grátis. Eu falei, então tá fechado. Na hora que o cara falou, ele falou assim, não, mas tudo bem, se dá grátis, mas e a editora? A editora também é grátis. Mas como? Sim, senhor, tá aqui o papel. Grátis e grátis. Já trago pra você, pronto. Eu não tenho que ficar conversando com você. Tá aqui, ó. O cara abriu o olho e falou assim, posso fazer? Pode já. E dei o disquinho pra ele. Pode copiar o disquinho e copia esse pedaço da música. Não põe o que você acha, põe esse. Agora eu quero uma coisa de você. Eu quero uma foto do Hollywood O Sucesso. Uma foto. Que eu quero colocar no compacto simples do Peter Flampton. Coloco lá. Hollywood O Sucesso. O cara voando, asa delta. Peter Flampton, breaking all the rules. Bom. Estoura. A música estourou. Vendeu mais de 100 mil compactos simples e o LP começou a vender que nem louco. Já vendeu 50 mil e o Peter... Aí chamam o Peter Flampton pra fazer show no Brasil. Música estourada. O Peter Flampton vem pro Brasil fazer show e tal. Não sei o que. Eu vou receber ele. Ah, e tal. Eu contente. Falei, porra. Fiz um trabalho, né? Demais, né? Chegou lá pra ele no hotel nacional, na piscina do hotel nacional. E tava lá e tal. Hey, Peter. How are you? Marcos Maynard. How are you? Tudo bem, tudo bem. Aí ele falou pra mim. Já tô sabendo. Falei, tá sabendo o quê? Você colocou a minha música com anúncio de cigarro? Eu vou ligar pro presidente da A&M Records mandar demitir você. Eu falei, porra, bicho, eu vou dizer uma coisa pra você. Você pode até fazer isso. Mas eu tava fazendo o teu bem. Porque Hollywood, hoje em dia, é uma marca. Uma marca genérica. Ela fala de cigarro, mas é uma marca que tá vendendo esporte. Ela não tá vendendo cigarro. Vai ver o anúncio. Sai de lá morto, né? Sai de lá... Vou ser demitido. Vou ser demitido. Ah, tudo bem. Falei, eu fiz o que tinha que fazer. E aí, passaram-se uma semana. Passou-se uma semana. E aí fez o show. Foi no Rio, em São Paulo. Sucesso, fudido. Então, aí, corta a cena. Tô lá, eu, com ele de novo, pra despedir dele no Hotel Nacional. Hi, Peter. Tudo bem? How are you? How are you? Nice to see you, tal. Aí ele falou, nice to see you, man. E eu falei, mal, mal, Pascual. Alguma coisa foi melhor. Alguma coisa deu... Alguma coisa... Mudou alguma coisa nesse troço aqui. Aí ele falou, não, man, cê sabe? Eu queria te falar um negócio. Fazer uma pergunta pra você. Será que cê não tem outra música do meu disco que cê poderia colocar nesse anúncio também? No próximo anúncio? Falei, why, Peter? You didn't like it? Falei, sim, não. Mas eu tô adorando, porque todo mundo fala que é um sucesso. E você fez o melhor bem pra minha carreira. Eu falei... Ai, Peter. Eu já não tava dormindo há uma semana. E você agora me... Falei, tá bom, Peter. Tudo bem. Exato. Tem aquela mídia gratuita, né? Pô, gratuita. Aí eu pus o Asia, depois o Asia também, né? Que foi um puta sucesso. E aí fui fazendo com ele esse negócio. E essa é a história do Peter Frommel, que é muito engraçada. Também tem a história do The Police também, mas... Pra quem é jovem, é porque essa campanha, quando entrava, passava muito na TV, né? Nossa! Então acaba embarcando a música e uma mídia caríssima, né? Que eles pagavam. Tava na Globo, tava em qualquer lugar. Falando nisso, mídia caríssima e tal, você vê que hoje o Rock in Rio anunciou no Fantástico ontem, né? Ontem, domingo. Anunciou no Fantástico ontem o novo Rock in Rio, né? Que vai agora o Rock in Rio pra pro ano que vem. E o cara que tá tocando piano, fazendo o tema do Rock in Rio, Rock in Rio, tá tocando no deserto do Atacama, é um artista meu, que é o Glaucio Cristelo, que faz o piano rock no Rio, que é um cara que faz piano rock e tal. É ele que tá fazendo isso. Lá. Anunciado. Quer dizer, você vê só, hoje, tem uma opção de gente ligando já pro Glaucio, pro Cristelo. Eu falei, bicho, vai atendendo as pessoas e vai nessa, charada. Não, e bom lembrar que a audiência da Globo nessa época era muito maior do que hoje, né? Naquela hora, naquela hora era só Globo, esquece. Era só Globo, exatamente. Mas mesmo assim, hoje, ele já ligou pra mim e falou, cara, eu tô, uma opção de gente me procurando, não sei o quê e tal, tal, tal. Eu falei, pois é, cara, tá vendo? Tá vendo, Cristelo? É assim, a vida vai ensinando, a gente vai fazendo coisas e vai adaptando. Você vê que pra você, como um artista de teclado, de piano, você faz piano rock. Mas, pô, olha só, você fazendo piano rock, você tá hoje no Fantástico sendo anunciado o rock em Rio e você é o cara que vai tá tocando nesse comercial o tempo todo. Você vai tá aparecendo um milhão de vezes nesse troço. Olha só que legal. Que bacana. É isso. É o marketing diferente. Não é o marketing usual. Né? Então, tem vários tipos de marketing na vida que a gente tem que fazer. Bom, mas aí voltando... Tava voltando... O Peter fala... Bom, aí eu tava... Eu tava falando com você, eu tava falando da... E eu e teu chefe, hein? Quando... Ou seja, porque foram dois sucessos, né? Não, o Tomás falava nem assim. É, o Tomás... Tomás falava assim... Tico... É... Disserte uma coisa... Se... Se... Tico te manda afuera, eu não sei de nada. Não, porque eu fiz com o chefe. Claro, eu nunca... Eu nunca fiz nada que o chefe não soubesse. Imagina se eu ia fazer isso sem o chefe. Ele falou assim pra mim... Ele falou assim... É muito arriscado, querido. Mas... O Peter Frommel não tá vendendo nada aqui, não tá vendendo nada nos Estados Unidos, você vai salvar o cara. E eu salvei o cara. Então, ele falou no final... Tico... Você... Maravilha... Você vai trabalhar agora no Artístico Nacional. Aí o Cláudio Condé foi pra ser vice-presidente. O Cláudio Condé era o diretor artístico. Eu era o diretor internacional. E o Cláudio Condé foi ser o vice-presidente. Eu fui ser o diretor artístico. E chamei o... Aí veio... Quem que veio? Acho que foi o Aloysio Reis. Não, quem foi? Foi o Marco... Não, o Marco Bici. O Marco Bici foi o diretor internacional depois. Que ele já era o meu gerente. Ele era Cecília McDowell. E aí veio o Marco Bici como gerente, diretor artístico. Isso 83. Isso 83. Por aí, por aí. Então o RPM foi com você? Foi comigo. O RPM fui eu. Porque a história do RPM também é engraçada. Porque o RPM... O... Tava nessa onda do rock, né? E eu falei pro pessoal, vamos fazer aqui um disco que vai se chamar... Esses discos de compilação de vários, né? Uma... Pau de Cebo. Pau de Cebo. O famoso Pau de Cebo. Vamos fazer um Pau de Cebo com todos os artistas de rock que a gente possa contratar. A gente vamos contratar, gravar duas músicas e vamos lançar esse troço. Pra ver como é que funciona. Porque tá começando a aparecer. Já tinha blitz que tava aparecendo e tal. Aí toparam. Então tá legal. Aí eu vim pra São Paulo. E falei com o Maluli. E falei, Maluli, vamos... Tinha um monte de gente ligando pra ele. Do Madame Satã e não sei o quê. Que era aquele lugar de show, né? E tava um monte de... Aquele burburinho no Madame Satã. Tava lá o RPM. Tava esse, tava aquele, aquele outro. Tava o Capital Inicial. Tava o... Vários, vários artistas. Zero e tal. E aí eu... E aí depois no Rio tinha também a Rádio Fluminense. No Rio que tinha um cara que era o diretor artístico da Rádio Fluminense que também só colocava... Só colocava CD... As demos, né? Cassete. Cassete das demos dos caras. Aí nós falamos com ele também. Eu fui lá, peguei uns demos e tal. E comecei a falar no mercado que nós estávamos contratando. Então fomos contratando uma opção de artistas dessa área, né? Já tava com a gente naquele momento, já tava com a gente o Rádio Táxi, que nós se chamamos Eva, né? Com o Rádio Táxi. O Eva do Rádio Táxi, que é uma música do Humberto Totti. E a garota dourada também que explodiu, né? Mas o Humberto Totti é o cara italiano, é um compositor italiano que fez Eva. Eu dei pro Rádio Táxi e ele gravou igualzinho. Depois, mais tarde, eu dei pra Ivete gravar na banda Eva. A mesma música. Só que volta em outro ritmo. Então, aí fizemos esse pau de selo. Tinha vários artistas e tal. E aí o Malu, ele me traz. Porque antes disso, o Malu, antes disso... Vou contar um pouquinho antes. Antes disso, o Tomás Munhoz chamou um cara lá na Poligrana, que ele gostava muito. O Tomás é um cara muito culto e lia muito e tal. E aquele livro, Feliz Ano Velho, que aquele rapaz fez, que é o cara que caiu da... Ficou paraplético. Ele gostava muito desse livro e eu também gostei. E trouxe esse rapaz pra falar com ele na Poligrana, que ele queria... Na Poligrana, na CBS, na época, lá no Rio de Janeiro. E esse cara foi, veio conversar com ele e tal, e veio com um cara, que segurando a cadeira de rodas dele, esse cara que veio segurando ele era o Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo era amigo do Luiz... Eu também esqueci o nome dele. Eu também esqueci o nome dele. É chato isso, mas eu... Bom, mas tudo bem. Então, o Paulo Ricardo veio e trouxe um cassete, que ele aproveitou e mostrou pro Tomás Munhoz. Porque eu não fiquei nessa conversa. Quem ficou a conversa foi o Tomás, levou o cara pra... Aproveitou ali e deu a tela pra ele. E aí aproveitou a onda e deu... E aí o Tomás me deu o cassete pra que eu escutasse. Ô, Miriam, como é que é o nome do... Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva. Olha aí, vê que ela escuta tudo, ela sabe tudo. Isso não é uma secretária, isso é uma super top. E aí, Marcelo Rubens Paiva. Então, ele me deu o cassete pra que eu escutasse. Aí eu escutei o cassete e conversei com o Paulo Ricardo. Falei, olha... Ele disse, não, eu tô aqui eu com o Esquiavon fazendo umas músicas e tal, não sei o quê, mas nós não temos uma banda ainda, não tá formada... Falei, então é o seguinte, você faz a banda... Eu gostei das músicas, as músicas são legais. Mas me traz um negócio já mais elaborado, né? Pra saber se vai ter uma banda, não vai ter uma banda, vai cantar solo, não vai cantar solo. Se quer cantar solo, me fala. Não, não, não... Já tinha nome? Já era RPM, não? Não, não, acho que não. Acho que nem tinha nome, acho que era... Eu não sei se tinha, não me lembro assim, detalhe, detalhe, não sei. O Malu sabe mais que eu essas coisas. E aí ele foi embora. Passou-se acho que uns seis meses e tal, que aí começou esse burburinho grande da... E foi, estamos fazendo o tal do Pau de Cebo. E aí o Malu vem com o cassete do RPM já. Falou, ó, aquele cara que você falou lá com o Tomás Munhoz e tal, não sei o quê, é esse cara aí. Aí escutei e falei, porra, Malu, isso é espetacular. Isso é espetacular. Fiquei louco. Fiquei louco. Fiquei escutando, escutando, escutando. Falei, puta, não tem que quase mexer nisso. Falei, não, não, eu... Você vai produzir, produzir. Então é o seguinte, eu vou falar com o Tomás, porque nós vamos fazer um LP desse cara. Dessa banda. Você na hora sacou, né? Na hora saquei. Essa banda é diferente. É outra história. Essa banda é outra conversa. Então vamos, vamos lá. E aí eu falei com o Tomás e o Tomás me deu um esporro. Chico, te disse, há quantos meses atrás eu te disse que este Chico era maravilhoso. E eu sempre tomava, né? Pão, pão na cabeça. Ele era bravo, então. O quê? Gênio e bravo. Gênio e bravo. Mas genial, mas genial, genial, genial. Amo de paixão. Apanhei muito com ele, aprendi muito com ele, tudo de música, assim. Com o César, com ele, são os grandes mestres meus. E o Menescal também me ensinou umas coisas no estúdio, na época que eu gravei quarteto em cima do PB4, que eu fiz uma besteira com os microfones. E ele falou que não era nada disso. E aí eu tive que gravar de novo. O Menescal também foi um cara legal para mim nesse sentido. E aí, como fazemos esse pau de sebo com todos esses artistas, estava lá o Capital Inicial, estava lá o Zero, estava lá o Metrô, estava lá... Bom, tinha tantos artistas ali que eu não sei mais. Eu perguntei do RPM, porque o RPM eu acho que é a minha primeira... Estava o Radiotáxi. A minha primeira paixão de adolescente, né? Foi o RPM, né? Não, aquilo mudou... Porque sabe o que acontece? Tem uma coisa que eu sempre falo, e o Poladinho às vezes é contra o que eu falo, né? Quer dizer, eu e ele sempre discutimos com isso. Meu irmão, a gente pode discutir à vontade, não tem problema. Mas tem certos artistas que você falou agora há pouco, do menudo e tal. São fenômenos de fama. Eu acho que tem três tipos de artista no mundo. Tem o artista que é intérprete, tem o artista que é compositor e tem o artista de marketing. O artista de marketing é o BTS. O artista de marketing é o One Direction, é o menudo. É o... É o tantos outros que eu fiz até, né? Os meninos lá do... Como chama, né? Restart. Não, o Restart não. O Restart é diferente. Aí que tá. O Restart não é artista de marketing. O Restart são grandes músicos. Eles destacam bem mesmo. Porra, são grandissíssimos. O Tominhas é um grande arranjador. O baterista é um baita do arranjador. O Pelu também é. O Cobas também. São músicos... Entravam no estúdio comigo pra gravar. De primeira. Não tem esse negócio... Errou... Errou aqui. É mesmo. Os caras tocam pra caramba no estúdio. Nada. Muito. Muito bicho. Mas muito. As pessoas não sabem isso. Nunca... Sempre falavam... Ah, os coloridinhos, não sei o que, bibibi. Não. É que os caras eram grandes músicos no estúdio. Eram grandes compositores. Faziam a letra pras meninas naquela época. Porque se você for pensar bem, os Beatles foram um fenômeno de fã. Mas não era um produto de marketing. Sim. O produto de marketing é o BTS. É o Boomerang que eu vou lançar agora. Eu vou lançar uma banda que chama Boomerang. Que é exatamente um produto de marketing. São seis garotos que dançam. Tipo o BTS. Eu vi o vídeo. Você viu? Mas eu ainda não lancei o vídeo. Quer dizer, você viu um pré-vídeo, né? Eu sei quem me mandou. Eu te mandei... Será que é você mesmo? Você me mandou. Te mandei uma pré, né? É, uma pré. É um negócio que eles estão num show, não sei o quê. Sim, sim. Mas aquilo não é o vídeo. O vídeo deles é o vídeo dançando e tudo mais. Que ainda um garoto ficou doente, o pai dele morreu, o outro morreu. Então eu estou dando um espaço de tempo para eles se recuperarem e voltarem no fim de setembro. Nós vamos gravar o vídeo de verdade. Vou gravar mais três músicas. E... Só uma curiosidade. A gente vai voltar ao RPM. O Menudo... Isso foi... Como que chegou no Brasil, o Menudo? Era qual gravadora no Brasil? Não. RCA. RCA. É a minha infanciazinha. É BMG. RCA. Porque o Menudo era uma gravadora independente lá em Porto Rico. E aí foi que esse cara... Como se chama o nome dele? Esqueci o nome do empresário. Mas o empresário é o cara que negociou com a BMG. E aí a BMG fez o trabalho que você fez com o Julio Iglesias. No Brasil eles fizeram... Só que eles eram artistas de marketing. O Julio não é artistas de marketing. O Julio tinha uma carreira mesmo. Uma carreira. O Julio também compôs músicas. O Julio é artista, artista, artista. E o Dominó é um artista que eu comparo Dominó ao Menudo. Esses, sim, são artistas de marketing os dois. Foi produzido pelo... A produção do Menudo era muito bem feita. E a produção do Dominó também. Foi produzida pelo Oscar Gomes, o produtor. E tinha o SBT junto, né? Tinha o Gugu ali. Tinha, mas depois, né? Porque o Gugu era sócio do começo. É o cara que ajudou comigo a fazer. Mas a gente não mostrou pra ninguém. Ah, o Dominó era seu? Era, claro. Não sabia. Não, meu não. Eu era o diretor artístico da CBS. Olha, esse é meu passado que a gente não conta. Mas eu era muito fã do Dominó e do Menudo. Mas qual é o problema? Topé da Vida. Topé da Vida. Depois a gente se conheceu. Era bom pra caralho. Nossa. Aliás, eu topé da Vida outro dia e eu gostei. E é bom. Que letra. Topé da Vida. Que letra. A letra é do Edgar Poças. Ah, é? Grande letrista. Mas todas as letras do Dominó, a maioria das letras são do Edgar Poças. Porque você não pode fazer um negócio mais ou menos, entendeu? Por exemplo, o do Boomerang agora. Todas as letras do Boomerang são do Cláudio Rabello. O Cláudio Rabello é um dos maiores letristas do país. Porra. É um cara top. Foi meu diretor artístico também. Aliás, eu digo, tem dois diretores artísticos no País Grande. O Cláudio Rabello e o Marcos Pierre. São os dois top. Depois tem o Máriozinho, tem também o Miguel Propski. Depois daí são os outros e tal. Mas o Cláudio Rabello é um letrista. Puta, essa letra do Boomerang aí, Marte e Vênus, você cai duro. Entendeu? É uma baita letra. Ele fez mais três letras agora, três músicas. Então... Quando você viu o RPM, você acha que você enxergou ali uma bola de fã? Mas é diferente. Mas é diferente. Porque uma é... O que tá? O fenômeno de fã... O fenômeno de fã é uma coisa que pode vir num artista normal, um artista de verdade, e pode vir num artista de marketing. Aliás, tem que vir num artista de marketing. Se o artista de marketing não for fenômeno de fã, ele não existe. Se o Menudo não trouxesse milhões de pessoas, ele não existiria. Ele só existe porque existe uma gravadora, ou alguém por trás. O dominó também. Então precisa do fã... Porque nós escolhemos. Nós escolhemos os artistas do dominó. Eu escolhi. Quem seram os caras que iam cantar no dominó. Eu e o Gugu. Se não tiver a mulherada ali criança chorando... Claro, mas eu tenho que ter dois caras que tem lágrima. O Afonso tinha que ter lágrima. É, o Afonso tem lágrima. Tem. O Neil também. Entendeu? Os outros dois... Tudo bem. Mas o Menudo também tinha lá quem? O Rick Martin e o menino que é o outro, que é o baita compositor. O Rob. O Rob Rosas, que é um baita compositor. E eu contratei o Rick Martin no México. Então, quer dizer, a história é assim. Um artista de marketing pode, tem que ser sucesso de fã. O artista, artista, também pode acontecer isso. É o caso do Roberto Carlos. É o caso dos Beatles. É o caso do RPM. É o caso do Restart. Esses são artistas. De verdade. Esses são artistas. Mas por acaso, por Deus ajudou que eles se tornaram um fenômeno de fã. E a Jovem Guarda existiu por causa de Roberto Carlos. Roberto Carlos é um fenômeno. Entendeu? Quer dizer, o Julio Iglesias é outro fenômeno também de fã. Mas lá fora... Depois foi aqui pras pessoas mais velhas. Mas lá fora ele tinha sido um fenômeno já. Senão não dava pra vir pra cá. Quando o cara... Tem que ser fenômeno no reduto dele. Você entendeu? Quer dizer, então, quando você pega esse menino, o sertanejo, o menino, como chama ele? Luan Santana? Luan Santana. É um fenômeno de fã. Ele é um grande artista. Ele tá nessa linha dos caras que eu falei. Mas ele é um fenômeno de fã também. Você entende? Então, ele é um fenômeno de fã. Não tem como. Ele é um fenômeno de fã. Ponto. Agora, o RPM teve a sorte de ter um poladinha por trás, e teve o poladinha com a cabeça de pegar o Neymato Grosso pra dirigir o show deles. E o Neymato Grosso deu a ideia de gravar... Faltava uma balada, porque eles não tinham muita balada ali. E deu a ideia de gravar London, London. Aí tá a magia da história. Tem uma estrela, né? Tem uma estrela, entendeu? Quer dizer, na verdade, nós estávamos... Você pode imaginar. Vendemos mais três milhões e meio de discos em um disco, pô. Você tá louco. Eu falei do RPM porque quem é jovem... Até porque o Paulo foi pra tantos lugares, né? Que as pessoas não conseguem imaginar o quanto o RPM era onipresente. É... Porque... A gente tava falando... Dominó... É... Menudo... Tudo isso. Eu me lembro que eu consumia junto com os meus amigos. Então, minha mãe me levava no estádio do Vasco pra ver o Menudo. Ela não ia. O RPM, eu acho que foi o primeiro artista que eu ia com os meus amigos na matinê. Só que o meu pai ia com a namorada dele no Canecão assistir. Minha mãe ia com o namorado dela assistir no Canecão. Então, foi a primeira vez que eu vi filhos e pais... Era todo mundo fã do Paulo Ricardo, né? Não era nem os filhos... Era todo mundo. E quem não viveu aquilo não sabe o tamanho que era RPM no país. Era um negócio assim... Mas tudo isso é difícil de acontecer, sabia? Porque nós tínhamos louras geladas. Nós tínhamos trabalhando louras geladas. E louras geladas não entrava nem a pau na rádio. Você ia lá na rádio... Naquele momento, a rádio não queria tocar aquilo. Aí, eu fui a São Paulo e conheci o Grego, que era um DJ, que fazia remix. Estava começando... São os primeiros remixes que ele estava fazendo. Era um cara que cortava... Você imagina aquela fita de um quarto? O cara editar aqui, editar aqui, editar... Depois emendar a fita, fita... Isso é uma coisa impressionante. Então, eu falei com o... Eu acho que é o Maluli e tal... Falei... Ô, cara... Como é que você vai fazer isso? Eu queria que você fizesse um remix de louras geladas. Dá pra você fazer isso? Ele falou... Dá! Aí, ele falou... Dá pra mim um tempo aqui e tal... Aí, voltei pro Rio... Eu morava no Rio... Aí, o Maluli me chamou aqui e falou... Tá pronto o negócio. Vamos lá ver. Aí, fui lá escutar. Escutei aquilo... Saí dali e levei pro Tutinha. Tutinha saiu tocando. Na hora? Na hora. Por quê? Porque era diferente. Era um remix. Que ninguém tinha remix. Ninguém fazia remix nesse país. O argumento errado era que era muito eletrônico? Que era muito rock? Não... Era diferente. Sabe o que o cara dizia? Eu sei o que disseram. Eles diziam que era um anúncio de cerveja. Louras geladas. Era esse o argumento? Esse é o argumento. E aí, tanto é que o Tomás Munhoz mandou o Roberto Augusto mandar embora o gerente de divulgação de São Paulo. O cara se fodeu. Mas, você sabe o que é? É assim que acontece a coisa. Por que aconteceu o RPM? Porque são vários fatores. Tem o fator poladiã, tem o fator louras geladas, tem o fator nem Mato Grosso. Tem vários fatores. E tem o fator do momento da música rock no país. Só se tocava música rock no país. Entendeu? Quer dizer, vendemos de tudo. O hit foi outro sucesso nosso também naquele momento. Isso foi o Claudio Condé que trouxe e tal, não sei o quê. Foi uma explosão. Outra explosão. E eu que escolhi o repertório todo dele. Todo repertório do primeiro disco, ele mandou 20 músicas e eu escolhi as 10. Entendeu? Então, logicamente, quando eu falo eu, eu e o Claudio Condé. Sempre estamos nós. Eu nunca faço nada sozinho. É engraçado que a tua geração inteira, e até uma geração depois da sua, fala muito de repertório. A importância de um repertório bem escolhido, né? Mas é só isso. Então, vamos lá pra outra parte da história. Vou cortar um pouco a cena da minha história e vou contar um pouco pra você o que eu acho. que eu vejo hoje. Você concorda? Porque hoje o repertório parece que foi pro saco. Não, não, não. Eu vou dizer uma coisa muito simples. As pessoas estão vendo aqui. Vou te perguntar pra... Eu, várias vezes dei cursos em faculdade. Dei esses cursos finais, né? De fim de ano. Que o cara me chama pra falar lá sobre tal, tal, tal. O Arthur Fitzgibbon me chamou uma vez pra fazer lá uma... Fazer um pouco... Falar sobre isso e tal. Falar sobre marketing da música. E a primeira pergunta que eu fiz pros alunos lá sentados foi assim. Eu quero perguntar pra vocês o que é mais importante... Vocês me levantem a mão. O que é mais importante? Artista ou a música? Quem acha que é o artista, levante a mão. 80% da sala levantava o artista. E aí 20% a música. Falei, poxa, começamos muito mal, meus amigos. Começamos muito mal. Tá tudo errado. O mais importante é a música. Porque a música fica. O artista vai embora. Os Beatles não existem mais. Mas a música dos Beatles está aqui. Então essa é um pouco a história do começo de tudo. Não adianta o Brasil, um país que hoje... Porque as gravadoras começaram a achar que o diretor artístico era caro e que era difícil ter diretor artístico. Esse é um ponto importante. Mas eu quero contar isso aí. Eu vou falar isso. As pessoas não dão valor aos grandes caras da música. Eu sou fã de dois caras. Dois. Um artista chamado Paul McCartney e outro diretor que chama-se Clive Davis. Clive Davis, pra mim, é o maior homem do disco do mundo. Clive Davis. Quem não sabe, veja no Netflix a história de Clive Davis. O que que fez Clive Davis? Sendo um advogado. E eu sou advogado. Mas ele é um advogado que teve um sucesso. Que ele tava com 67 anos de idade. Já mandaram ele embora da BMG, não sei o quê. E aí ele pega aí e faz um disco histórico com o Santana. E arrebenta. E aí os caras chamam ele de volta. E vamos lá. E aí tudo que é... Todos os programas, aqueles... Aqueles programas da... Que escolhe os artistas lá. Como chama eles? Não. O... American Idol. American Idol. Todos American Idol. Ele é o cara que fazia o repertório das artistas. Quando ganhou aquela menina lá, aquela primeira que ganhou, é o repertório dele. Ele que é o cara que escolheu as músicas. E ele sempre fala assim... Eu escolho... Aí eu vi um artista lá pra ele que fala assim... Oh, Mandi... Mandi, não. Mandi, Mandi, Mandi. Mandi é o cara... Que artista que cantava Mandi? Mandi. Bom, é um cara que cantava Mandi. E esse cara fala assim... Ela vai perguntar lá pra ela daqui a pouco quem cantava Mandi. É... É... Meu ouvido... Tem um ponto aqui. Tem um ponto. Olha o ponto. Olha o ponto. Olha o ponto. Oh, Mandi. Não é Mandi, Mandi. É o Mandi. O cara chegava e falou pra ele assim... Pô, eu trouxe várias músicas pra você aqui... E você nunca escolhe as minhas músicas? Ele falou... É por isso que você tem sucesso. Maravilhoso, né? Esse é o Clive Davis, entendeu? E eu tive o prazer de estar com ele. Tá aqui, ó. Olha ele aqui. Olha Clive Davis aqui. Olha lá. Teve comigo lá... Teve com... Eu tive com ele lá em... Lá no restaurante Madeu. O Mug Canazio que me apresentou ele. Você viu que tô ali do lado? Tô ali do lado. Do César Camargo, eu e Mug. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? E o Rei Cone foi ali. Essa história dos diretores artísticos hoje... Não, eu vou... Posso falar? É um negócio muito sério. Posso falar pra você? As gravadoras que ganharam todo o dinheiro do mundo, todo o dinheiro do mundo ano passado, com o catálogo que nós fizemos, que os Miguel Plopskis, que os Maynardes, que os Lulus... Max Pierres. Max Pierres. Os... E daí vai, vou citar aqui uma infinidade desses caras, que foram os caras que o... Renato Correias e blá blá blá. Todos esses caras foram os caras que fizeram esses catálogos. E vocês ganharam dinheiro infindável com esses catálogos agora. Como foi feito esses catálogos? Com caras que eram diretores artísticos. Com produtores. Com arranjadores. Com pessoas que entendem de música. O Mug Canazzi é o maior engenheiro de som do mundo. Um dos maiores. Um dos três maiores do mundo hoje. Moro em Los Angeles. Brasileiro. Veja só. Aqui o... O... Dalton Vicente. Que vocês devem ter visto lá com o Maluli. Dalton Vicente é um dos maiores do Brasil. Se não for o maior. Mais importante. Engenheiro de som do país. É o Dalton Vicente. Ó, bicho. Então nós temos pessoas grandes aqui. Agora. Um cara de 67 anos de idade. Que hoje tá com 75. Pega e faz o disco histórico do Santana. Opa! É a idade que fez isso? Não. É a cabeça. Porque a cabeça não envelhece. Não envelhece. E a experiência é importantíssima. Você ter essa experiência. Então eu não vejo. Eu vejo que não estão valorizando os diretores artísticos. As gravadoras. Os nossos presidentes de gravadoras hoje. Que me ouvem. Que todos eles são meus amigos. Serginho. Paulinho. Paulo Junqueiro. Todos eles. Que escutem isso. Queridos. Vocês têm que contratar diretores artísticos verdadeiros. gente que sabe de música. E não curioso. Porque curioso tem um monte. Curioso tem um monte por aí. Que olha que eu te digo o que tem de curioso. Agora. Produtores. Tem que saber escolher o produtor. O Maluli é um dos maiores produtores do Brasil. Por quê? Porque o Maluli sabe produzir bem um sertanejo. Que nunca tinha produzido na vida. Sucesso de sertanejos maiores. É de RPM a Paula Fernandes. Pois é. Exatamente. De RPM a Paula Fernandes. Então o Maluli. Que é um produtor que fez o RPM. De repente eu dou pra ele fazer o Bruni Marrone. Ele. Pum. Dá pra ele fazer Edson Yutz. Ele. Pum. Aí ele faz a Paula Fernandes lá pros caras. E arrebenta. E aí depois tiram ele da produção. Cara. e põe um curioso lá na Poligrana Universal. Pra. 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 Pra trabalhar. Pra. Pra. Pra fazer a produção da menina depois. Um curioso. Não adianta nada. Não adianta nada. Curioso vai ficar sendo curioso. Por quê que. Porque que tem tantos artistas hoje no mercado. Que acham que são grandes artistas. Primeiro. O produtor vai fazer aquela coisa que. O cara fez comigo. Você não canta, queridão. Quem canta é o baterista. Como é o começo da nossa conversa. e pra mim tem que ter lágrima o cara tem que ter emoção, passar lágrima mas é verdade você vê hoje assim eu tenho amigos, na indústria você tem os seus amigos são mais jovens do povo como que eu vou sentar ganhando 15 mil por mês com o Luan Santana pra dizer que ele não vai cantar isso não pode, tem que ser caras cascudos pra estarem ali sentando com um artista desse e falar assim, olha só você entende o que eu tô falando? posso falar pra você? eu vou falar uma coisa pra você que é muito engraçada Ivan Lins, um dos maiores músicos e maiores compositores do Brasil depois do Tom Jobim lá fora Ivan Lins bom, Ivan, contar uma história minha com o Ivan que é maravilhosa eu falei bobagem? não, vou te contar a verdade, que é isso que você falou é o que você tá falando agora vou fazer um disco com o Ivan e o Ivan falou pra ele assim porra, Mainá, eu quero ganhar um Grammy eu quero ganhar um Grammy nunca ganhei um Grammy falei, tá bom então nós vamos fazer um disco pra você ganhar um Grammy o que que você faz? vamos fazer um disco acústico que tá na moda agora disco acústico vou fazer um acústico ao vivo e você vai cantar os teus grandes hits e pode colocar uma música nova colocar dois convidados coloca a Simone que você gosta a Zizi e tal que são seus amigos e tal ah tá bom olha só que eu vou chamar o Moog pra produzir aí o Moog veio vamos ensaiar foram ensaiar eu fui no ensaio aí eu ele começou ô Madalena o meu peito eu falei Ivan, 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 Ivan baixa o tom baixa o tom porque sabe o que acontece se você fala ô Madalena Madalena não vem Madalena vai embora ali ela vai embora mais mais ô Madalena meu peito percebeu porra a Madalena se apaixona bicho mas a Madalena ela vem ele nem se lembra dessa história eu contei pra ele uma vez essa história quer dizer eu falei com ele isso aí mas acho que ele não lembra só o Moog que lembra dessa história aí ô Ivan não tá bom você tem razão você tem razão você tem razão foi embora aí vou pro hotel tava no hotel lá na Barra uma da manhã uma e meia da manhã eu vejo um barulho debaixo da porta assim eu vou olhar tava acordado ainda e tal vou olhar era um CDzinho era o Moog e o Ivan não baixou os tons ele tá ensaiando tudo como era aí eu falei aí eu liguei pro Moog já tinha o celular Moog você tá indo embora né não, não quis acordar você pense que estivesse dormindo eu falei não, tô dormindo vamos amanhã reunir com o Ivan de novo porque não vai ter mais disco acabou eu tô fora isso aqui eu não quero eu não vou não vou no carro esquece aí fui lá conversar com o Ivan sentei com ele e falei Ivan, querido eu quero que você ganhe um Grammy, bicho agora eu entendo de música você entende de música eu entendo pra caralho de música você também você é gênio mas eu sou gênio no que eu faço eu sei pra caralho de tudo isso e você se você quer ganhar um Grammy você vai ter que baixar os tons porque não é mais eu me lembro você no Rock in Rio cantando aquele primeiro Rock in Rio com a tua veia eu só lembro da veia não dá, bicho não dá cara você é um monstro você é um monstro mas tem que cantar no teu tom canta no teu tom que você vai ver que vai ficar do caralho aí entendeu fez tudo como eu queria não como eu queria como ele precisava fazer que era bom pra ele porque não pra mim quem ganhou o Grammy foi ele não fui eu aí nós andamos o risco pro Grammy e tal isso aqui me liga um dia o o presidente do Grammy é meu amigo é o Grammy lá de fora lá de fora o Grammy latino que é meu amigo lá o cara como eu esqueci o nome dele agora bom pra mim nomes é um terror eu falo bicho, bicho porque lá no México você não me conhece por bicho porque eu não sei o nome de ninguém eu falo bicho e aí bicho, o que tá bicho, bicho, bicho já foi entendeu se eu falar Clemente fala bicho aí já pronto esqueci o Clemente tudo bem mas então e aí eu eu falei bom o cara te ligou o cara me ligou e tal eu falei o que que foi ele falou assim o Linvan tá vindo pro Grammy? eu falei não eu acho que ele deveria vir não posso te falar mais um abraço Ivan, onde você tá? isso é uma segunda-feira Ivan, onde você tá? eu tô aqui na serra que lá na serrinha dele lá Ivan, você vai fazer alguma coisa na sexta-feira? quinta, sexta, sei lá não então você tá pegando o avião amanhã pra ir pra Los Angeles e pro Grammy porra, mas bicho você vai comigo eu falei não, não vou com você não vou vai um empresário seu quem que você quiser manda um cara com você dá o nome que já mandou comprar passagem pronto você vai mas você não vai falar nada? eu falei não vou falar nada, bicho não sei nada nada você vai e foi só que aí sabe que o Grammy o Grammy Latino a parte Brasil não é eu sei não é televisionada então eles fizeram antes ele ganhou o Grammy Latino referente à música brasileira língua portuguesa mas ele tava tava concorrendo the best album of the year não sei o que né o último prêmio o prêmio mais importante aí só que ele tava morto porque ele tava com jet lag ele tava morto ao invés de sentar no lugar que tinha que sentar que os caras que tão concorrendo sentam ali ele sentou aqui no canto aí e começou a dormir porque tava morto e o empresário tava com lá não dormiu aí de repente o último prêmio não album of the year Ivan Lins puta bicho e os caras procurando ele e eu tava assistindo aqui aí acham aí o cara levanta o empresário que empurrou ele aí lá vai o Ivan pra receber o prêmio né então ele ganhou dois Grammys não isso resume o que a gente tava falando aqui sabe qual é a chance hoje desses aí é resirem num negócio desse e falar baixa o tom mas a Rita ali com a Rita ali é uma coisa sensacional posso fazer uma pergunta sobre baixar o tom Abril Music lançou aquele acústico do Capital é você que lançou foi eu pra mim o maior acerto daquele DVD é o Dinho cantar no grave mas claro porque ele cantava igual não, não, não eu falei a história é a mesma então teve uma direção claro porque mudou tudo mas sou eu quando eu ouvi você não precisa estar na frente pode estar em outro lugar caralho o Dinho tá cantando no grave porque igual Humberto Jesken depois que ele começou a cantar tudo agudo não estourou mais nada na vida não tem jeito o cara tem que saber o timbre dele tem que aprender a região eu aprendi isso porque eu estudei canto porque eu tentei ser cantor eu estudei canto então eu tentei então eu entendo profundamente disso e sei quando o artista tá cantando bem quando não tá que tá fazendo isso então o Dinho é a mesma coisa só que no Dinho quem foi que produzia o Dinho que foi o... não Marcelo Sustaquim Marcelo Sustaquim nós falamos o João Augusto que acho que era meu diretor artístico na época ou era o Guto não me lembro qual dos dois os dois tiveram abriu comigo eu falei falei claramente eu não quero essas berrarias porque eu tinha já experiência com o Dinho no disco aquele de Pau de Sebo lá atrás lá na Sony e que o Liminha gravou metade do dia metade das músicas então eu tive que tocar a guitarra porque não tava e aí eu tive que tocar o baixo porque aquelas coisas do Liminha mas tudo bem aí depois eu vi que também o cara não era meio esganiçado meio meio então eu falei vamos baixar e vamos cantar acústico que é uma coisa mais cozy tudo mais cozy e eles fizeram mais cozy quer dizer eu não tive que ficar ali explicando beabá porque também ficar todo dia explicando beabá é difícil mudou o Dinho como cantor até porque os andamentos ficaram mais lentos mas acho que ele nem sabe como foi feito isso porque o Marcelo foi aqui não aqui não o Marcelo é fera sabe tudo e entrou o álbum ali nas composições também mas o sucesso maior mesmo foi do Kiko e foi que puseram o Kiko pra tocar também e o e o que acontece é que eu peguei todo o repertório porque a escolha do repertório não foram eles fui eu eu que escolho o repertório porque na verdade toda vez que eu tô dirigindo a companhia como presidente como diretor artístico como que seja eu sempre sento com o diretor artístico e escolho o repertório com ele porque eu não deixo isso na mão de ninguém porque eu sinto que pode ser bom que pode ser quatro ouvidos funcionam melhor que dois então eu sozinho quando eu tô sozinho escutando aqui não tem ninguém eu chamo a Miriam escuta o que você acha Miriam o que você acha disso o que você acha daquilo eu quero outras opiniões não adianta essa história de só um cara saber não é só um cara que sabe todos podem saber entende então é uma por isso que eu falo a gravadora precisa hoje ter um diretor artístico e ter um cara que trabalhe junto que é o Zé Celso que trabalhava com com o Max Pierre é um cara que ajudava era um cara legal naquilo lá os Zé Celso faziam um bom meio de campo ali com coisa o Vitor Kelly foi lá com o Cláudio Rabello mais ou menos o Vitor Kelly menos mas também foi ajudou um pouco ficou menos tempo com a gente então ajudou um pouco mas o menino ajudou bastante e depois tinha naquela companhia Poligrã tinha o Max tinha eu tinha o Cláudio Rabello que era o diretor de clássico e jazz que sentava no fim da tarde a gente escutava a música no fim da tarde então nós escutavam todas as músicas que íntimos você sabe que uma reunião de marketing comigo demorava horas os caras falavam que era que era prisão né o negócio do Alcatraz falavam que é o Alcatraz eles falavam isso porque porque eu fazia todo mundo escutar o disco inteiro porque eu quero saber que eu não quero saber se o cara de vendas não vai escutar o disco inteiro vai ter que escutar comigo porque depois não sei se ele vai escutar ele que vai vender ele que vai saber como é que vai ser então eu quero que o cara escute tudo então eu faço questão que todo mundo escute tudo então naquela reunião eu ficava ali com eles escutando todo o repertório e falando sobre cada problema o que que tá acontecendo aqui o que tá acontecendo ali é a mesma coisa que eu sentasse hoje com o TikTok bom vocês não conseguiram o TikTok por que não conseguiram o TikTok não e por que que o playlist não tá legal por que que o tem uma influência legal aqui pra fazer isso vamos chamar essa influência quantos milhões de coisa ele tem quanto esse pitch vamos fazer um pitch em que música nessa aqui que horas não sei o que tudo isso tem que ser feito é o mesmo o marketing é o mesmo só que mudaram as palavras mudaram as ferramentas e depois tem uma outra coisa as pessoas ficam falando muito da da como que chama isso da distribuidora como que chama isso a hoje em dia a OneRPM como que chama isso eles são é a distribuidora digital mas pode ser agregadora agregadora essa palavra agregadora avevo não sei o que agregadora do que cara isso não é agregadora isso é o final da linha isso é simplesmente uma distribuidora exatamente simplesmente uma distribuidora ela não é mais nada que isso por que você conheceu o seu como que era o nome dele o cara do atacado aqui o seu Martins você conheceu o seu Martins famoso né foi famoso então o grande atacadista brasileiro o que que a gente fazia a gente estourava uma música ou trabalhava uma música e um disco e dava pro seu Martins e o seu Martins que era o distribuidor distribuía pro Brasil inteiro ele não distribuía pra americanas e tal porque ele distribuía direto mesma coisa no Youtube você distribui direto mas nas plataformas tem que ser pra alguém ah mas é uma agregadora não 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 isso é uma distribuidora bicho isso é um atacadista e a loja de disco é o Spotify que mais que é o Spotify o Deezer o Apple é uma loja de disco é uma loja de disco e a loja de disco não vai comprar você e não vai vender você se você não for grande antes se você porque o artista tem a mania de dizer ninguém tá me trabalhando ninguém me trabalha coitadinho de mim e na gravadora os tempos mudam e os problemas são os mesmos pensa você ah naquela época mas ninguém trabalhou o Cassiano oh porra o Cassiano não trabalhou porra podia ter estourado a segunda música é ninguém trabalhou ah ninguém me trabalha os caras não gostam de mim não 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 peraí peraí então tudo é muito fácil jogar a culpa no outro então jogava a culpa toda hora eu cansei de ver artistas jogando a culpa no divulgador no outro não sei o que o Vando lá no Pará oh Mainara o cara não tem o meu CD aqui porra bicho como eu não tenho o seu CD aí eu ligava pro cara o cara porra você não tem o CD do Vando tem que ter aí o CD do Vando porra então senão você não vai trabalhar mais comigo e pronto dava um esporro o cara no dia seguinte ia ter que ter o CD do Vando mas o cara o Vando fazia certo ele reclamava certo porque não tinha o CD dele mesmo isso era verdade mas sorte ele sempre levava o dele ou seja ele fazia a parte dele fazia a parte dele hoje o artista tem que fazer a parte dele qual é a parte do artista não adianta ele ser músico tocar bem fazer uma gravação legal com um produtor legal com um diretor artístico legal tudo bem aí depois disso ele tem que continuar trabalhando o que ele tem que fazer porque a gravadora hoje ela não faz marketing dele agregadora faz marketing agregadora distribuidora não faz marketing dele nada porra nenhuma isso é papo 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 e dormir porcentagem isso aqui eu nem ligo pra esse negócio porque eu sou amigo do sou amigo pessoal do Arthur Fitzgibbon que é ele começou comigo a a Ana Fie começou comigo quando tinha o Restart e tal eu conheci o presidente da companhia que veio aqui no Brasil veio conversar comigo e tal eu conheço todo mundo ele faz o trabalho dele as outras fazem o trabalho delas a Vevo a outra não sei o que o que mais faz tá tudo bem essa que pra mim não é melhor nem pior nem nada o que é que tem que se fazer é que o artista tem que se conscientizar que ele tem que fazer o trabalho qual o trabalho? querido você tem grana pra fazer alguma coisa? tá fazendo show? vamos pegar a grana do show e vamos colocar aqui vamos dividir eu fiz com o Restart o Restart não é um artista que veio da rádio não senhor o Restart é um artista digital totalmente digital a gente fazia o show guardava uma grana e investia no mundo digital pá 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 era uma space na época não sei o que então cara desde o princípio eu sei como que se faz isso e sei que nada mudou nada era uma space agora é o pitch agora é o o tiktok agora eu sei o que mas o que faz essas agregadoras um pouquinho quem tem que fazer muito é o artista o artista tem que ter carisma ele tem que pôr a cara ele tem que fazer um videoclipe ele tem que gastar e fazer esse videoclipe ele tem que procurar ver se ele encontra alguém que possa fazer um marketing digital porque aí sim uma empresa de marketing digital que é importante que é importante porque tem um cara que faz aqui em São Paulo muito bem comigo que é o Breno da 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 3 não sei o que 3 não sei o que APS 3 o cara fez um trabalho muito bom ok pode ser que tenha outros caras que façam um trabalho bom também mas esses caras são os caras você faz parece um trabalho desse você é que tem que fazer isso com o cara porque não vai ser com esse com aquele é com você que ele tem que se ligar ah bom querido é o seguinte vamos fazer vamos fazer marketing digital aqui sim dessa música essa música é boa pra cacete será que essa música entra bem no mercado vamos ver como é que é isso como é que não é o andamento dela vê como é que tá vê a mixagem vê a gravação e o artista tem que ele tá ligado e o artista tem que tem a garotada que tá fazendo comigo agora os caras eles mesmo ligam pra 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 agregadora não pra agregadora que agregadora não existe não existe bicho pra mim não existe agregadora eu ponho lá no anarpia e tal acabou eu não tô nem preocupado com isso sabe por quê porque não é lá que eu vou ver o meu negócio meu negócio meu negócio é a música é a direção artística é a música é o videoclipe do artista que tem que ser bom e é você saber com quem você vai se ligar se tem alguma rádio que pode tocar que seja uma rádio que seja interessante pra aquele tipo de artista por exemplo o Pinguim que é um artista que nós estamos lançando é um artista do caralho é um cara meio pro lado do Charlie Brown é 11h20 e tal é um cara que tá indo por esse caminho então as rádios tão começando a abraçar ele cercando São Paulo e tal tão abraçando e ele tá fazendo um bom trabalho no mundo digital com um cara digital que vai lá e coloca uma grana no Spotify no Youtube no Spotify não põe grana não põe grana não põe grana no como chama no no Youtube no playlist faz a descobre as playlists tem várias playlists tem playlists de São Paulo playlists de não sei da quantia tem as playlists de usuários então vocês tem isso é isso que é o marketing o marketing é o que você faz é o que o Breno faz é isso que funciona pro artista e mais depois que o artista começa a crescer tem que também tocar na rádio porque a rádio ainda é ainda é mesmo pro artista pop jovem não é tanto mas pro artista sertanejo ainda é ainda é e tem a hora que tem que tá no rádio e tem uma hora que tem que tá não tem jeito tem que estar na televisão também que agora a televisão tá meio fora do ar mas tem que estar na televisão também é ocupação de espaço é claro agora o marketing digital inteligente é o marketing digital disso que nós estamos falando aqui agora ah mas o cara fica rolhando que se isso se foi no tiktok não sei o que bicho que porra tiktok é parte do negócio é parte do negócio o playlist é parte do negócio o influencer é parte do negócio o pitch é parte do negócio o spotify é parte do negócio mas eu nem falo agregadora porque isso pra mim eu acho que é legal ok 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 a única coisa que eu faria de observação pro tiktok não sei se você concorda eu vou sempre no south by esse ano foi digital eu vi a entrevista do cara do fleet do mac falo isso em todas as entrevistas que eu acho isso importante e dreams é aquela explodida porque o skatista tava lá cantando e tomando cranberry e eles eram tradicionalmente contra qualquer tipo de uso de direito autoral radicalmente contra e ele falou uma coisa na palestra que ele falou olha a gente entendeu definitivamente que não existe mais sucesso sem co-criadores e aí ele fala isso eu achei muito importante ele falou cara hoje é é éramos nós lá atrás protagonistas da nossa música no disco no videoclipe no show hoje entre esse esse ponto 2 e o 3 que a gente tá em show fazendo show e ganhando dinheiro usuários tem que pegar aquela minha música e vestir como se fossem deles se expressarem e se isso der certo a tua música vira sucesso mas em algum ponto você não é o protagonista da tua música porque antigamente era o clipe na MTV hoje são milhares de usuários mas é a música do Cristiano Ronaldo você quer mais? é exatamente isso você quer mais? Cristiano Ronaldo que foi da sua musiquinha do Lini se não tem aquilo não tem sucesso esse cara não ia acontecer nunca na vida nunca na vida exatamente porque aquilo foi determinante dele aquele negócio que eu te contei do rolio de sucesso é a mesma coisa de outro jeito é um co-criador de alguma forma no meio do caminho mas é a mesma coisa você entendeu? quer dizer não tem não tem diferença uma coisa pra outra o que tem é se você tem que focar eu sempre foco só te desculpa te interromper quando ele falou isso o que ele quer dizer é o seguinte às vezes um usuário qualquer faz alguma coisa pra se expressar ele quer fazer uma dança acima daquilo claro só que aquilo pode ter um poder multiplicador de milhares de pessoas querendo se expressar com aquela mesma coisa milhares só que aquilo é ups and downs então é por isso que eu te digo é parte do negócio é parte porque é tal história qual é de novo a musiquinha do amigo lá como que chama ele o do Cristiano Ronaldo como que era o nome desse garoto é Michel Teló qual outra estourou como estourou aquela nenhuma nenhuma e não vai estourar mais qual é a mesma coisa eu te conto a história do Despacito também não vai o Despacito ele fez uma e aquela brother e boa noite e cuida da sua marca pra você poder sobreviver e lá no passado feelings também feelings e acabou porque foi um momento ele uniu uma coisa com a outra ele uniu o reggaeton com a melodia que ele sabe fazer muito bem que ele é um baladista exímio baladista esse Luiz Fons de anos e anos e anos de balada fez o negócio mudou um pouco e pau e deu certo você entendeu quer dizer mas eu sou mais eu penso muito mais não nesse ups and downs eu penso muito mais por exemplo a Betânia fez um disco com a gente fez um disco qual era o disco cantando Roberto Carlos muito bem esse disco muito bem mas como que foi feito esse disco porque a história é assim por isso que eu te falo às vezes o marketing tá dentro do disco e a Betânia fez um disco então como é que foi feito isso ah primeiro ela queria gravar não sabia o que ela queria gravar e não sei o que aí ela tava eu tava chegando na Poligrã tava começando eu era o presidente novo na Poligrã e tal fui conhecer ela batemos papo não sei o que falamos sobre várias coisas e tal depois fiquei eu e o Max sentado pensando em que tipo de produto fazer com ela e tal e eu falei porra eu tô vindo do México agora podia ser boleros mexicanos e tal podia cantar os boleros e tal foi ser legal aí ele falou assim porra por que não cantar Roberto Carlos eu falei porra tua ideia é muito melhor que a minha eu adoro a sua ideia a minha ideia é uma merda a sua é do cacete aí falamos pra Betânia ah eu topo mas eu topo mas eu tenho que cantar os lados B eu não vou cantar mas peraí você dá três músicas pra mim dá três e ela falou tá bom eu dou as três emoções fera ferida e a outra que era não sei esqueci fera ferida marcou bom então peraí mas aí vem a história aí vem a história aí então porra só que ela tava gravando a base com o Jamie Allen que é um arranjador dela um cara muito legal e tal e o Chiquinho de Moraes ia fazer vocês devem conhecer também o Chiquinho de Moraes ia fazer os arranjos só que o Chiquinho de Moraes sumiu que de vez em quando ele some e sumiu você vai sair com uma mulher lá sei lá pra onde ele foi parar desapareceu desapareceu e o Itabaloguto Graçamelo que era o nosso produtor desesperado que porra que eu faço aí eu falei uai eu vou dizer algo pra vocês eu tenho uma ideia o que precisa fazer cordas é ah eu tenho um cara que pode fazer isso chama-se Grahan Prescott mas quem é o Grahan Prescott o Grahan Prescott é o cara que fez o arranjo pra mim com o disco do Fabio Júnior e é o disco e é o cara que fez o arranjo do Leave and Let Die do Paul McCartney porra Leave and Let Die do Paul McCartney peraí esse cara aí os caras já o Max e o Guto ah oi esse cara eu falei então peraí aí liguei pro Grahan lá em Londres ô Grahan tudo bem o cara bueno maravilhoso Grahan eu tenho um pininho pra você aqui sei lá se eram 10, 11 músicas não sei quantas músicas 10 músicas aqui pra você fazer arranjo pra mim de cordas o Diabo 4 ele falou tá bom eu faço agora tá bom porque eu tô saindo do negócio e tal e faço tá bom aí Guto pega o avião e vai embora pegou as fitas naquela época duas polegadas né cada puta fita lá vai o Guto pra Londres com o Grahan gravou aquilo em dois, três dias sei lá quanto foi quantos dias foram e voltou e porra acho que foi o Mug que mixou até e aí eu quando a gente escuta o disco tá puta falando meu Deus que disco maravilhoso que disco é esse que disco é esse mas como é que nós vamos fazer pra mostrar pras pessoas que isso é uma maravilha a sétima maravilha do mundo aí ficamos lá pensando tem o Pacote que era amigo do Max meu amigo amigo do Edson o Edson chamou o Pacote pra escutar a música com a gente lá o Pacote se apaixonou porque o Pacote era o cara do lado do Boni né o Pacote era o melhor amigo do meu pai Renato Pacote o Edivaldo Pacote Edivaldo Pacote Edivaldo Pacote grande cara aí o Edivaldo fala assim porra dançamos lá uma música da Bethânia e ele ah isso aqui e tal e o Max lembra essa história era bem o Edson também aí falou assim vou marcar com vocês pra ir no Boni e nesse ínterim o Guto tinha conseguido bom vocês sabem que eu pra conseguir isso fui falar com o Roberto né porque o Roberto não autoriza ninguém antes de gravar eu fui lá Robertão fui lá no estúdio dele na Nação Livre falei Robertão maravilhoso esse negócio aqui absurdo uma assinatura assim ele falou Biancho eu imito ele pra ele ele falou Biancho Biancho pra você eu não posso negar nada Biancho que foi acabou de atuar caiu tudo mas caiu volta e tal você que tá falando eu tô falando Biancho Biancho pra você eu não posso negar eu falei Robertão são dez músicas suas viu só pra você saber tudo bem então eu vou assinar depois não 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 você vai assinar agora tá aqui papel já precisa ser que com ele tem que ser assim agora aí pum assim ó aí fizemos o disco então o Roberto você não é bobo nem nada que ia fazer pra depois pedir uma coisa eu conheço tinha trabalhado com ele quantos anos troco eu trabalho depois eu conto uma história minha com o Roberto são histórias ótimas aí eu venho e vamos lá no Boni o pacote arrumou pra gente ir lá no Boni chegamos lá no Boni Boni tenho aqui então não sei o que pra você como é que vocês estão aí meu amigo há muitos anos também sempre muito carinhoso comigo com o Max tudo bem como é que é o que vocês estão aí eu vou mostrar aqui pra você um disco aqui uma música Fera Ferida a música do Roberto que que é quem tá cantando eu falei é a Betânia porra bicho eu queria um garoto uma jovem não sei o que pensei que você ia por um jovem cantando porque eu tava pensando numa novela aqui não sei o que não Boni escuta isso vai por favor aí ele tá bom pois tem um puta som na sala dele pois na hora que começou a tocar ele abre o olho e vê a Betânia cantando como uma deusa porque a Betânia é uma deusa cantando como uma deusa ele falando assim mas bicho isso aqui é maravilhoso isso é espetacular eu falei é eu falei pra você não é que eu pensei que vocês iam trazer um negócio de um garotão coisa aqui 18 anos de idade 15 anos de idade coisa nova não não bicho isso aqui é um monstro essa mulher aí ele para espera aí para tudo aí chama toca lá o telefone chama fulano chama fulano aí chama todo mundo ali uns 3, 4 caras escuta isso aí os caras parou tá bom deixa eu escutar mais tá bom como é o nome da novela que vai estrear agora o cara falou lá um nome qualquer qualquer nome será qual era o nome é vai se chamar fera ferida essa é a música abertura do disco pode ir embora que isso assim assim pegou o disco falou assim vocês podem dar o disco pra eles pode vai lá essa é a música podem colocar e fazer a edição e colocar que é fera ferida o marketing aí nesse ínterim o Guto Graçamelo conseguiu na Coca-Cola com os consumidores de Coca-Cola vender 200 mil compactos com uma música emoções porque os caras os revendedores de Coca-Cola estavam fazendo uma coisa uma festa que era só pra 200 mil pessoas e aí a Betânia falou não, não pra Coca-Cola não esse comercial não bom se o Roberto autorizar eu autorizo falei é tá bom já fui de novo lá no Roberto Robertão mais um negócio você precisa ganhar dinheiro você vai ganhar tanto olha aqui 200 mil tu se diverte né e aí foi e aí foi e aí foi porque o mais legal de tudo é o seguinte não é o mais legal de tudo é que o sucesso dos artistas é que eu fico feliz porque ela teve um sucesso histórico histórico seu disco histórico da carreira dela e foi uma coisa histórica não tem outra palavra pra falar sobre isso e foi e o outro também na mesma fase mas você pediu suas três né ela queria gravar o lado B se fosse me dar três me dar três adeus três que era emoções fera ferida e a outra era detalhes então eu tinha três minhas e as outras ela gravou as que ela achava é a questão do repertório que você tava contando essas histórias é repertório é repertório se você não faz o repertório certo vai embora pra casa vai pra casa uma coisa que agora falando da Simone a Simone que é outro monstro sagrado pra mim é minha irmã a Simone veio trabalhar comigo na Poligrã depois de estar com a gente na Sony tantos anos ela veio e chegou numa época era um agosto que eu tava contratando ela e ela falou pra mim pô o que nós vamos gravar esse ano eu falei não sei o que você tá pensando é eu estive em Nova York cheguei em Nova York agora e tal pô você não sabe uma coisa engraçada rapaz eu entro na loja de disco os caras já estão vendendo disco de Natal eu falei é não me diga é mesmo eu tô vendendo disco de Natal é porque eu já morei nos Estados Unidos eu sei como é é assim mesmo ela falou mas aqui no Brasil não tem disco de Natal eu falei é ela falou eu queria fazer um disco de Natal eu falei ah é você queria então tá feito vamos fazer aí ligo tô na casa dela ligo pro Max Max tava vindo de São Paulo Max vem pra casa da Simone que nós vamos fazer um disco de Natal vai vendo o repertório no caminho porque nós vamos fechar o disco agora e temos que gravar em um mês porque temos que colocar na loja dia 15 ou 20 né 25 de novembro e existir esse repertório de Natal vocês foram atrás né não o disco jingle bells acho que tá as tradicionais todas as tradicionais e as outras tem outras músicas históricas é que eu era eu não lembro desse disco mas eu lembro que foi um fenômeno só se falava de disco da Simone do Natal mas por quê por quê porque tem a música que é a música principal então é Natal e o que você fez isso era inédito isso é música essa é a música do John Lennon é verdade so this is Christmas and what we've done então mas aí aí tá a história porque essa música não tava no disco quer dizer nós não tínhamos pensado no disco com essa música nós tínhamos pensado que tínhamos que ter um disco forte tinha que ter jingle bell tinha que ter isso tinha que ter aquilo tinha que ter outra outra não sei o quê tinha que ter várias músicas importantes de Natal pedimos uma música pedimos duas ou três músicas pro Roberto também de Natal Roberto precisamos de uma musiquinha pra cima deixa pra você eu não posso dizer não pra você não posso dizer não ele é maravilhoso ele é um monstro e aí e aí foi quer dizer aí sentamos aí pra conversar e começamos a ver o disco e tal e eu falei ó eu acho que podíamos gravar a Soul This Is Christmas né do John Lennon só que tem um problema a Yoko não vai autorizar isso é muito complicado autorizar mas eu tenho um cara que é meu amigo que é advogado da Yoko que é o Peter Schuchat que foi advogado da Vic Car que eu ganhei os Grammys com a Vic Car lá no México que é minha amiga minha amiga e que ganhei dois Grammys com ela ali e tal e o Peter Schuchat era advogado da Vic Car e depois também advogado da Yoko aí eu liguei pro Peter falei Peter ele falou assim Pedro sapato de gato porque Peter Schuchat Pedro sapato de gato aqui hablando contigo não falava nada de espanhol só falava essa palavra coitado morreu mas e aí eu falei Peter eu tenho um probleminha aqui que eu preciso que você me resolva eu preciso que você consiga da Yoko autorização pra gente fazer uma versão de Soul This Is Christmas do Joe Lennon é um pepinaço tamanho de elefante ele falou vou tentar falei tá bom passa dois dias e me liga e fala assim está autorizado mandando a carta pra você falei puta que aí Cláudio Rabelo faz a letra e um mega sucesso e aí um milhão de discos em um mês um mês vendeu um milhão um mês um mês é histórico hoje deve estar mais com três, quatro milhões hoje mais uma vez o repertório mais uma vez o repertório mais uma vez a ideia de como fazer a música é porque a gente está num momento assim eu meio que de dentro de fora você vê artistas incríveis fazendo discos horrorosos porque não tem a IR porque não tem a IR o cara não tem a IR então se não tem a IR como é que vai fazer é o artista muito é engraçado que eu entendo os dois lados mas assim se a gravadora está botando dinheiro vai botar dinheiro ela tem direito a interferir no produto onde ela é sócia do artista pra mim isso é meio óbvio bicho é o seguinte não é só isso o artista tem que ter a inteligência o artista tem que ter a inteligência de saber fazer alguma coisa correta em relação a sua carreira ou seja eu não sei tudo essa é a primeira frase que ele tem que dizer pra ele eu não sei tudo eu tenho que ter um cara que me ajude pode ser que seja um empresário pode não nem ser empresário pode ser um cara que seja amigo dele como teve tantos outros caras por aí que são até foram empresários de artistas e depois não continuaram com isso mas e tem artistas que tem tipo Ezequiel Neves com Cazuza aquela pessoa que estava ali perto do Cazuza que orientava ele que falava vai pra esquerda vai pra direita entendeu é isso o Poladian já trabalhou fiz isso também com algum artista com outro com esse com aquele porque o artista pergunta o Poladian o artista pergunta pra mim a Roberta Miranda trabalha comigo há muitos anos a Roberta é um ícone da música sertaneja mas ela ela respeita o que eu falo ela fala assim isso aqui eu não sei isso aqui vai você porque isso aqui eu não falo então eu administro todo o catálogo de músicas ela tem 400 músicas a Roberta então quer dizer a Roberta respeita ela é uma pessoa que sabe respeitar o executivo profissional que está trabalhando com ela então é muito importante isso entendeu quer dizer eu acho que o Ivan a inteligência do Ivan é monstruosa é da Simone da Betânia de todos esses eu ia falar do Caetano o Caetano fez o disco espanhol aquele disco fino estampa foi comigo por quê? porque o Caetano eu não conheci o Caetano eu fui lá conhecer o Caetano quando eu cheguei na Poligrama fui lá eu e o Max eu estou querendo ele falou pra mim eu estou aqui foi na Bahia eu estou aqui no sair da companhia porque eu tive um problema aqui com antigo diretor artístico não sei o quê não, não, não eu já sei Caetano eu já sei todo esse problema o seguinte você dizendo que você já fez aqui já cumpriu as obras ele falou assim acho que cumpri as obras porque eu já fiz um disco ao vivo que não sei o quê Caetano está aqui a tua rescisão está aqui está tudo certo você não é mais artista da Poligrama mas agora eu estou aqui para tentar fazer com que você seja o meu artista da Poligrama eu quero que você pense nisso eu quero que você seja o meu artista eu quero que ele me dê chance de trabalhar com você porque você está puto com os caras mas eu sou um novo presidente eu sou outro cara eu tenho outra cabeça eu não estou criticando ninguém mas eu tenho outra cabeça então a minha cabeça é totalmente artística então vamos pensar nisso aí comecei a bater papo com ele com a Paulinha estava lá o Max e falamos que aí ele falou assim você veio do México aí eu vim do México porra ele falou assim porra no México eu adoro música mexicana eu adoro música latina eu adoro rapaz sabe que a minha avó minha mãe cantava e começou a cantar cucurru cucu paloma e tal eu falei porra Caetano eu falei e por que você nunca gravou um disco em espanhol ele falou assim porque nunca ninguém me deu força eu falei peraí eu sou o presidente da companhia eu estou dando força para você agora você quer gravar pô eu adoraria aí eu estava contando a história para ele e o Luiz Miguel que o Luiz Miguel tinha feito os boleros que tinha vendido um absurdo e tal aí a Paulinha estava do lado vendo e tal ela é empresária ela é esperta inteligente percebeu que teria algum futuro isso e ele fez e aí gravou aí só que ele falou assim foi muito engraçado falou assim só que eu vou dizer uma coisa eu não vou cantar eu vou gravar Cucuru, Cucu, Paloma mas não vou gravar como você acha eu falei Caetano se você gravar como eu acho eu não quero essa música eu não quero esse disco porque eu já conheço Cucuru, Cucu, Paloma do meu jeito eu não preciso conhecer mais eu quero um outro arranjo eu quero uma outra ideia eu quero que você veja aí mandei várias músicas de repertório de grande sucesso latinos ele pegou e pegou outras coisas da Argentina e pegou outra inclusive a música fina estampa é uma música argentina e ele foi fazendo e aí fez Cucuru, Cucu, Paloma daquele jeito com baixo só tocando baixo que é sensacional e eu mando eu mando o disco quando ficou pronto o disco eu mando o disco para a Espanha para o presidente da Espanha porque quero que lance na Espanha quero que lance no México mandei para o México mandei para toda a América Latina o disco uma cartinha minha aí o cara o presidente lá pega e manda para alguém que não sei quem era e manda para o Almondovar olha só e o Almondovar aí que eu digo para você onde está o marketing você acha que eu imaginava que o cara ia dar para o Almondovar? não não imaginava nada disso o cara deu e o Almondovar colocou no filme foi sucesso foi candidato ao Oscar e tudo mais porra vendeu um milhão de cópias um cara que vendia 100 mil 50, 80 mil não foi bom? foi abriu a carreira dele internacional foi fazer shows internacionais isso isso que deu certo para o Caetano foi bom para ele e eu fico feliz que tenha dado certo para ele entendeu? como eu fico feliz é que eu vou estar falando aqui uma coisa eu vou dar Rita ali outra história já que nós estamos contando a história e é maravilhoso tem sempre um repertório na história sempre o repertório só o repertório chega o Paula Dian contratado a arquitaria era contratada do Paula Dian e o Paula Dian falou para mim assim porra bicho eu não sei o que fazer porque ela não tem ela não está compondo agora e tal eu falei tudo bem eu tinha contratado ela aí fui conversar com ela e tal eu falei ô Rita eu acho que você podia fazer um disco uma vez você fez alguma coisa em Bossa você fez algumas jogadas em Bossa num disco seu anterior faz tempo por que você não faz por exemplo Beatles em Bossa ele falou ah mas eu gostaria de fazer Rolling Stones em Bossa porque eu sou Rolling Stones eu falei não mas sabe o que é Rolling Stones não tem a melodia que tem os Beatles você precisa de uma coisa melódica você é melodiosa a tua voz é melodiosa e os Rolling Stones são rascados tem três ou quatro Lady Jane mais duas ou três músicas que são dentro do padrão que você quer mas se você fizer Beatles em Bossa seria mais legal ah tá bom eu vou topar e fez foi fazer show na Argentina lotado lotada lotado o teatro ginásio um ginásio lá na Argentina para 30 mil pessoas lotado para escutar Rita Lee cantar Beatles em Bossa cara então e quando ela chegou ela foi um carinho comigo profundo eu nem espero nada disso de artistas mas ela foi ela chegou para mim e falou ela falou foi lá no no Jô Soares o Jô Soares entrevistando ela falou pô mas que ideia legal que ideia desse disco que ideia bacana você que teve ideia desse disco ela falou não foi meu presidente o Marcos Mainá ah até levei um susto falei pô valeu Rita então mas é assim que funciona a coisa quando ela foi cantar aquele disco Amor e Sexo ela me mostrou ela e o Roberto me mostraram logo depois disso elas começaram ela teve volume de composição e tal e tinha o Amor e Sexo e ela e ela veio mostrar para mim me levou no estúdio eu fui lá para o estúdio eles sentaram e o Roberto começou a tocar ela cantou e me deu a letra foi assim essa é a letra do Arnaldo Jabor que é uma letra histórica porque ele tinha feito ele fez uma resenha ele falou em um jornal e ela pediu para o Arnaldo se ela poderia letrar fazer uma compor uma letra compor uma música com essa letra com partes da letra porque era uma coisa enorme que ele tinha feito e aí ele falou que sim topou e tal ela fez e aí quando ela me mostra era um rock amor e sexo eu falei Rita aí chegou no fim ela mostrou o que você achou eu falei a letra é espetacular mas a música hum eu não acho eu vou dizer uma coisa para vocês se vocês não fossem gênios eu diria que está bom que era mais um on the rocks on the rocks é mais um on the rocks mas como vocês são gênios eu diria que uma música ampla uma música mais mania de você uma música mais parada mais centrada mais melodia mais lenta mais para você vender essa letra essa letra linda ela olhou para mim e falou o Roberto falou assim hein bicho mas é que tem está em 3 está em 5 está em 4 está em 5 tem que ser em 3 bom era uma coisa dessas eu não me lembro exatamente aí eu falei ela falou assim não, não, não nós vamos conseguir fazer nós vamos fazer você vai ver bicho isso foi na sexta na segunda-feira eu chego no meu escritório tem um tem um CDzinho dela cantando a nova a nova melodia da letra a nova melodia da letra amor e sexo eu pego aquilo ligo para o Máriozinho Rocha eu falo mas você está com uma novela aí que vai estrear eu tenho uma música inédita que está ali fudida é uma monstora uma porrada chama amor e sexo escuta aqui no telefone pois ele falou manda mandei pum explodiu e aí foi esse é o amor e sexo porque é o momento da coisa é o momento da história essa coisa de ter a liberdade de ter essa troca com o artista é importante e o IR tem que ter a coragem mas se eu não tiver eu não faço se eu não tiver eu não faço cara não tem como eu com o José Feliciano eu fiz a mesma coisa sabe que eu tenho uma história que você não estava do meu lado mas eu tenho eu tenho um estúdio de gravação até hoje e aí o Lipe alugou para fazer uma demo do Felipe de Lom para te mostrar e aí eu ouvi a demo porque eu estava no estúdio eu não entro muito na sala mas eu ouvi eu falei cara isso não é bom eu nem te conheci mas eu sabia que você era meio bravo porque e coisa com repertório porque o Jay Vacker falava cara o Maynard tem negócio com repertório eu sou eu sou o cara do repertório e aí eu falei olha isso aí pelo que eu sei do Maynard a questão de repertório isso aí não vai rolar e aí não rolou não rolou não rolou eu dispensei ele porque primeiro que ele não cantava nada e estava lá contratado antes eu não eu sou um cara que se o Raku está é porque o Jay Vacker era um produto de marketing como você falou naquele instante é isso era naquele momento se ele não desse a paulada naquele momento esquece porque é tal história ele foi a música que ele gravou era boa era boa muito boa era do Zenrique né da turma do Yahoo eu não sei eu acho que o Yahoo foi o que produziu foi o que produziu mas era ótima a música ótima muito boa a música mas na sequência não tinha e não teve sequência porque ele entrou mas logo não foi porque ele não tinha o sex appeal não tinha a malandragem não tinha a lágrima na garganta para poder continuar vendendo a música quanto a lágrima maravilhoso mas é então quer dizer o Livre falava muito isso é que tener lágrima querido então quer dizer então é um pouco isso né porque o Roberto Livre eu tenho uma história Roberto Livre com o Roberto Carlos que é fantástica o Roberto Carlos foi foi para o México eu estava no México dirigindo a companhia no México e aí o Roberto ele tem um disco que se eu tinha negra tinha não sei quem não sei o que é um disco daquele nega não sei o que que ele queria lançar em espanhol eu escutei o disco porra eu estava lá no México o catálogo dele não estava vendendo nada ele não estava vendendo nada não tocava em lugar nenhum e aí eu falava com os caras de rádio o cara falava assim é Roberto és um senhor de catálogo sim 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 catálogo sim mas está muito porra essa merda bom aí o Roberto Livre era um produtor que estava lá em Miami que era um cara que era meu amigo já da época lá da Poligrã aqui de São Paulo estava lá e foi o cara que descobriu o Cinemagal foi o cara que fez o grande sucesso do Cinemagal é o Roberto Livre esse é o cara foi empresário dele tudo Peninha também foi ele bom quando o Caetano gravou o Peninha foi ideia de quem não muito depois já não estava você não estava lá deve ter sido o Max foi também foi o Max aí já tacada mas aí ele já estava acochambrado com a companhia ele já entendia que a companhia que tinha que jogar junto o Caetano foi inteligente com a companhia depois quando o Max sai ele perdeu o pé ele deve ter saído da Poligrã porque não tinha com quem conversar aí tinha o Daniel Silveira mas aí não é o Max é bicho é porque tal a história ou você cresce e se torna grande de primeira ou você porque tal a história eu lego logo do começo eu peitei as coisas eu peitei pus a lei de uma porrada eu peitei essa foi a sua forma de trabalhar desde o início desde o início eu peito desde o início não adianta essa história de bonzinho não, não vai bicho não vai não tem jeito entendeu então é aquela história o Roberto vai falar pra mim eu liguei pra ele eu te interrompi você estava desculpa que eu te interrompi pra fazer a pergunta do início você estava falando do catálogo do Roberto que no México não vendia nada não vendia nada exatamente aí o Roberto quer lançar um disco novo e tal não sei o que eu recebo o disco e escuto e tal papapá falei porra eu tenho que dar um jeito nisso tenho que arrachar um produtor pra ele eu estava fazendo um disco com a Vic Car e com o Roberto Liv com a Vic Car e com o Bebo Silvete que era um grande os dois morreram infelizmente Bebo Silvete Roberto de Gênio as cordas fez milhões de sucessos com o Luiz Miguel e tal com o Humberto Gatica e tal e aí eu cheguei pro Liv e falei Liv eu gostaria que você de repente fizesse você não podia fazer umas músicas ele era parceiro do Bebo Silvete nas músicas não podia fazer umas músicas pro Roberto Carlos porra sabe o que acontece acontece que o Roberto Liv também falava eu falei assim o eu falei mas nada acontece que o Roberto ele é padrinho da minha da minha filha Roberta e eu estou chateado porque ele não não falou com ela sei lá no aniversário dela alguma coisa dessa e eu estou chateado com o Roberto e tal não sei o que falei não, não, não eu vou fazer as pazes de vocês fica tranquilo como eu fiz as pazes do Rick Bonadio com o Chorão também aí eu falei tudo bem eu vou fazer as pazes de você falei pro Roberto Roberto eu tenho um cara que quer fazer duas três músicas pra você que faz a gente arrebentar no México porra minha chupinha boa ideia boa ideia mas quem? Roberto Liv puta Roberto Liv bicho eu estou devendo pra ele eu estou em falta com ele falei não cara não quando é que você vai pra Miami tal dia vamos nos encontrar em Miami eu, você e Liv aí fomos aí quando um vê o outro I love you I love you e I love you tá tudo certo e aí ele fez três músicas o Roberto e produziu o disco espanhol do Roberto quer dizer essas três e mais outras em espanhol que ele fez a letra puta letrista que ele era e fez o Cé Lamorcevá quando ele faz o Cé Lamorcevá a gente lança o Cé Lamorcevá no México vai pra primeiro lugar arrebenta em primeiro lugar estoura resultado um milhão de cópias no México mas o resultado você vê Grammy e o Roberto ganha o Grammy mas ninguém tava lá pra ver o Grammy não o Roberto não tava eu então Roberto tá no Chile Robertão você acaba de ganhar um Grammy porra bicho ganhou um Grammy com uma música que não é sua que não é sua a tua mulher é tua música cara é pois é pois é mas você e o Leão Dourado que chamava o livro de Leão Dourado você e o Leão Dourado e vamos cortar o Grammy uma parte pra você uma parte pra mim uma parte pro Leão Dourado eu falei tá bom só o que eu tô esperando até hoje não dá pra cortar esse Grammy tô brincando mas são muitos cases onde o repertório fez a diferença o repertório o repertório o repertório o repertório não tem conversa eu contratei o Rick Martin no México assim o produtor chega pra mim lá e falou assim eu tenho um cara pra apresentar pra você eu falei quem? ele falou Rick Martin eu falei porra Rick Martin bicho saiu do menudo agora porra saiu mal do menudo ninguém quer o cara você vem me trazer o Rick Martin ele falou não mas eu tenho aqui uma demo que eu fiz com ele era um produtor fiz uma demo com ele e tal eu queria que você escutasse falei tá bom aí comecei a escutar era Ruego de Arredres um hit um hit espetacular eu falei ai cara isso aqui é um hit essa música é um hit eu tô começando a gostar do Rick Martin chama o moleque aqui que eu quero conversar com ele aí trouxe o Rick Martin conversei com ele talvez está contratado que porra pelo amor de Deus essa música é um hit aí estavam fazendo uma novela na Televisa novela chamada Munhecos de Papel que eram era tipo tipo essas novelas da Globo de Juvenil como que chama Malhação tipo Malhação e tal e eu falei bom tá fazendo essa novela e tal e o cara era meu amigo que tava usando alguns artistas meus já na novela porque a novela era um pouco diferente então tinham vários artistas cantores na novela inclusive Pedro Fernandes Sacha e vários artistas importantes no Mexicano eu falei escuta fui lá com o Luiz Deiano que se chama Luiz Deano ô Luiz eu tenho aqui um negócio pra você que é um hit fodido pra essa tua porra dessa tua novela eu falei é mesmo eu falei é ó presta atenção escuta essa música aí ele escutou falou porra isso é um hit isso é uma maravilha eu falei é mas quem é o artista eu falei Rick Martin porra Rick Martin bicho Rick Martin não 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 eu vou fazer um puta trabalho com o Rick Martin e vou pôr essa música em primeiro lugar e você vai me ajudar e tem uma outra coisa que eu vou pedir pra você você não sabe eu não pedi tudo e ele vai participar da tua novela porra mas também aí também é demais né bicho também aí é demais porra da novela sim vai participar da novela vai lá conhecer o Rick Martin vai lá o Rick Martin foi lá ver o Rick Martin aí na hora que ele viu o Rick Martin aquele cara boa pinta pra cacete e tal contratou e aí fez a novela o Ruega de Redes número um Rick Martin número um e aí o resto é história o resto é história começou pelo México então claro e depois invadiu o mundo depois nós fizemos aí o Tomás Munhoz já estava morando em Nova York já era o presidente da parte latina de artistas latinos em Nova York então eu pedi pro Tomás pro Tomás ser o umbrella do Rick Martin porque eu achei que ele tava crescendo muito já tava tinha vendido 400, 500 mil discos já no México e o negócio era um volume que era um fenômeno de fã o Rick era um fenômeno de fã também além disso ele entrava no palco a mulherada se matava e eu falava bicho segura a onda aí hein Xará e aí maravilhoso e ele porra a mulherada se matava e é um fenômeno de fã esse é um fenômeno de fã mas artista mas ele tava num grupo que era um grupo de marketing era um grupo de marketing mas depois um cara tão estudioso que eu pus pra ele uma pessoa de arte corporal de estudo corporal porque ele não dançava mal ele dançava só aquela coisa do menudo né de mexer então ele tinha que mexer tudo né ele pus uma professora de expressão corporal pra ele pra ele aprender e pus um professor de canto pra ele subir o range da voz dele pra aumentar um pouquinho pra aumentar um pouco o range pra cima e pra baixo e ele estudou seriamente até porque seriamente seriamente ele era um cara estudioso ele foi pra lá com uma mão na frente e outra atrás foi ele e a mãe dele dormiu no mesmo quarto ele e a mãe olha só que loucura nunca soube disso o cara não tinha grana pra ir na esquina cara foi assim foi assim aí depois o Tomás Munhoz com a Umbrella chamou aí olha o que foi e nesse ínterim que nós távamos começando a fazer sucesso com ele o Emanuel ia lançar um disco que é esse disco que tá aí que eu mostrei ali pra você que é que tá ali no 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 toreio né no toreio toreando e tal Manoel super eu quero que competia com o Luiz Miguel Manoel super artista adoro meu amigo o cara fera grande cantor grande intérprete tudo compositor e o e aí o o empresário dele que era o Ângelo Medina eu cheguei pro Ângelo Medina e falei Ângelo o Ângelo morava em Porto Rico era um cara de Porto Rico falei Ângelo eu vou pedir um favor pra você eu vou lançar o vou lançar o Emmanuel aqui com todas as balas que eu tenho mas eu preciso um favor seu mas qual o favor? que você seja empresário do Rick Martin porra não bicho não pelo amor de Deus não sim você vai ter que vou sacanear você então fazer uma chantagem emocional com você você vai ganhar tanto dinheiro com ele que um dia você vai me convidar pra nadar na tua piscina porque eu sou um cara da piscina eu sou um cara da polo aquático eu nado então você vai construir uma piscina tão grande na tua casa você vai ganhar tanto dinheiro que você eu vou nadar na tua piscina ele ria ah ok você tá bom vai já que você tá vestindo tanto eu vou colocar um um funcionário meu pra trabalhar com ele aí colocou o Titi lá que era um cara muito bom também pra trabalhar com ele e foi daí que construiu sua história eu me lembro que que eles ganharam tanto dinheiro tanto bom é tanto dinheiro que o Ângelo podia construir 50 piscinas e mas eu fiquei feliz porque ele veio um dia ao Brasil ele tava trabalhando com o Maná veio ao Brasil veio me visitar aqui no escritório e contou pra mim a história que ele não tava mais com o Rick e tal mas que ele tinha ganhado todo o dinheiro da vida dele com o Rick Marti e foi show na Ásia fez show em todos os lugares do mundo com o Rick Marti e que o Rick é um artista excepcional é um cara de um trabalho trabalha 24 horas por dia trabalhador mas incansável um monstro trabalhando e esses caras artistas internacionais eles são muito guerreiros são lutadores mesmo eu vi o cara na Broadway no auge não é fácil fazer Broadway aquele negócio eu me lembro que tinha um dia que não era ele mas quase todos os dias era ele e aquele negócio uma lenda hoje da música quer dizer o cara ele é o maior é o cara que abriu abriu o espectro latino dentro dos Estados Unidos abriu para que as pessoas porque o público americano consumisse também a música pop depois veio Henrique Iglesias que também é outro cara que eu lancei aqui no Brasil que era o filho do Cúlio que também fez uma carreira também meio baseado meio atrás do o Alejandro também bombou aqui uma época o Alejandro também mas é muito engraçado que o eu estourei o Henrique Iglesias aqui no Brasil e aí o Roberto Augusto estava na Sony com o Rick Martin eu já não estava mais na Sony e aí ele falou assim o Roberto falou assim bicho eu vou ter que fazer o que você faz com o Rick Martin também eu falei coloca ele numa novela rapaz larga a mão de ser idiota coloca ele a porra e ele colocou aí colocou colocou e arrebentou na novela não me lembro qual é a música mas arrebentou ele é o cara Roberto Augusto também é outro cara cara é impressionante que a gente estava falando de outros executivos assim mas você tem uma paixão pelo lance não é apaixonado eu sou eu sou eu tenho um garoto novo que eu estou lançando agora que é o Benja que fez uma fez uma música uma balada que é tão bonita uma balada tão bonita que eu falei pra ele assim aí que está o artista novo e o Benja cara de Paraná o Benja não adianta eu fazer a música a música vai ficar legal pra burro e pus o Tominhas inclusive pra produzir arranjar comigo a música dele que é de piano muito bonito mas assim meio Luiz Capaldi mas o tipo de música essa balada não tem a voz do Luiz Capaldi mas e aí eu falei pra ele assim cara você tem que fazer um vídeo com a tal faz um vídeo com uma atriz que aí você vai mas que atriz eu falei uma atriz da Globo bicho tem coisas que não mudam aí ele falou é mesmo? eu falei é faça com ela busque uma artista que esteja fazendo novela inclusive aí buscou a menina e foi como que chama ela? esse é o nome dela mas fez a nova e a música está andando mais de milhão e meio de views não sei o que está andando bem tem 250 mil no Spotify eu falei eu estou com 250 mil eu falei assim porra cara que maravilha é você é porque tem coisas mas ele está correndo atrás ele está fazendo porque não adiantava eu fazer a música bonita eu tinha uma música bonita que a música é dele ele é o compositor eu tenho o publishing eu sou a minha gravadora quer dizer é uma gravadora eu tenho o publishing também quer dizer a editora também eu lanço os produtos então eu falei pra ele cara não adianta eu lançar não mas eu tenho que falar com o agregador não aqui falo eu eu falo com os caras não se preocupe cuida da sua parte cuida da sua parte que na sua parte não tem nada a ver com o agregador sua parte é marketing digital marketing digital porque o cara da rádio também ajuda você está começando a entrar na rádio a música dele agora se eu pudesse eu parava o mundo a música é muito boa mas muito boa e é a música mais uma vez é o segmento exatamente é pop é garoto tem 17 anos tem 17 anos é Vitor Klee essa turma é por aí pode ser pode ser o Vitor Klee pode ser por aí é mais ou menos mais ou menos ele é bem romântico ele é um cara a menina que como é que é o nome da menina eu esqueço o nome da menina da atriz que fez com ela é a atriz que fez com ela que é uma atrizassa é uma menina que está na novela da sete agora está bombando e ele está indo bem para burro eu até faço uma foto de educação minha não saber o nome da menina vocês que estão aí procurem aí não faça a menor ideia procurem aí se você entrar hoje numa multinacional não sei se você aceitaria você faria o que numa gravadora multinacional hoje entrou presidente com liberdade total eu mando embora todo mundo antes estou brincando não mas de verdade porque eu acho que um IR forte eu acho que é uma coisa que deve ter na gravadora eu não tenho vontade quer dizer não é que eu não queira eu não tenho vontade entendeu no fundo no fundo eu não tenho essa vontade de porque eu estou fazendo coisas aqui que estou me divertindo muito com isso e estou gostando muito 100% de liberdade e contei liberdade se eu quero fazer se eu faço se eu quero não faço vou ali não vou e tal o cara está fazendo um arranjo de uma música para mim eu estou escuto não gostei disso faz isso faz aquilo põe isso aqui põe aquilo faz um C na música porque hoje em dia outra coisa que os garotos tem que aprender aqui que estudam música e que querem fazer música tem que ter um C a música hoje tem que ter um C tem que ter o A que é o começo primeira parte depois um B que pode ser um bridge para o refrão e depois tem que ter um C que vai para outro caminho e volta se não fizer isso cuidado a música fica chata a música fica entendeu então eu acho que o garoto tem que fazer isso o garoto tem que cuidar de de fazer esse tipo de coisa vem cá Maena quando eu falei que ia falar com você se você pudesse pedir para mim Valentina Book pronto eu quero um uma delícia de menina uma gracinha se eu pedisse um café você quer um café? quero um café também dois cafés por favor pelo amor de Deus a história da EMI se você não quiser falar também a gente corta não posso falar tudo não tem problema você pode perguntar o que você quiser essa questão da EMI quando deu aquele escândalo eu estava morando nos Estados Unidos e eu li a notícia lá de um jeito e aí quando eu o povo muito foqueiro aqui no Brasil começaram a falar que você estava envolvido naquela história eu que eu li lá de fora sim eu falei cara é muito difícil que em primeiro lugar não te conhecia é muito difícil que um brasileiro tenha feito essa operação tão gigante que deu aquele escândalo enorme e o Paul Adjan falou cara você tem que perguntar para ele porque ele já foi absorvido está tudo resolvido mas pouca gente sabe mas eu não quero falar desse negócio de absorvição nem nada porque não é absorvido não foi absorvido eu fiz um processo fiz um processo contra eles eu não fui absorvido de nada porque eu não fiz nada mas eu fiz um processo contra a EMI porque eu fui mandado embora depois de eu ter assinado o contrato com eles três meses atrás três meses antes porque eu tinha posto a companhia em primeiro lugar a EMI nunca tinha sido o primeiro lugar na vida na vida da EMI nunca nunca é o dia de fevereiro que eu tenho aí até os negócios da BPD de fevereiro a março até eu sair que foi o segundo ano que eu fiquei em primeiro lugar cara em primeiro lugar com quais artistas? o que aconteceu na EMI? com tudo que você possa imaginar o RBD o RBD são mais de três milhões e meio de discos entendeu? Simone todo mundo Ivan foi Ivan a história do Grammy a história do Grammy todos a Fafá fiz com a Fafá fiz um catálogo de DVDs que ninguém tem que a EMI não tinha DVD o Chorão arrumei a vida do Chorão que tinha brigado com os meninos lá com os caras da banda eu chamei ele vem cá e aí acertei com ele falei bicho você não vai voltar com os caras vai? não não quero mais saber então eu quero chamar Chorão agora não não vai chamar Chorão não não é Chalibral porque Chalibral demorou muito tempo pra você fazer esse nome esse nome é seu? é meu ah bom então vai ser Chalibral ah é mesmo? tá bom tanto é que depois de tudo isso eu era me chamava de padrinho padrinho como vai você padrinho? virei padrinho dele é porque apesar de ser o chorão a cara do negócio a marca é Chalibral é Chalibral e aí só que eu falei só que eu falei olha você daqui pra frente você vai cuidar de contratar os caras a companhia não tem nada a ver com eles eu pago pra você e você paga os caras porque você vai brigar de novo com isso eu vou ter que dissolver vou ter que tirar o marcão do contrato tirar o o campeão do contrato você tá louco cara não o contrato é com você tá bom? tá bom fechado agora nós vamos fazer um disco com o Rick aí ele falou assim não o Rick não o Rick eu que quero não o Rick eu briguei eu briguei com o Rick não sei o que tal 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 falei o Rick eu não quero falei ah não quer? vai querer porque eu vou dizer uma coisa pra você o Rick entende você o Rick é um produtor excepcional dentro do estúdio ele sabe a sonoridade que tem que ter o Chalibral e ele é um vencedor com você o Rick foi um vencedor com você então eu respeito os vencedores essa história de você ficar dizendo pra mim aí que que não quer então peraí vou fazer as pazes você com ele aí liguei pro Rick chamei o Rick fizeram as pazes I love you I love you I love you e nasceu ela não quer ela não vai voltar ela não vai voltar aí nasceu essa música o hit né aí foi assim então sentado eu o Rick e ele mostra as músicas porque o Chorão mostrava a música cantando aqui né ele não tocava mostra o outro ela não vai canta de novo isso aí aí começou peraí esse é o hit Rick grava essa essa aí é a balada isso é uma balada vamos gravar essa e o resto eu não quero nem ouvir porque eu já ouvi que é boa essa aqui é boa essa outra é boa você é boa mas o hit é essa você garantiu o seu né garante o seu a tal das três lá da Betânia a tal das três da Betânia então você garantia a música essa é a música entendeu então o que acontece é que cada um tem uma história pra contar né cada um pode contar a história de um jeito cada um pode contar a história do Fala Mansa o que o Fala Mansa não Fala Mansa ah peraí Fala Mansa fui eu aliás 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 essa história da Abril pra mim é um baita de um case porque eu tava na Paradox Music como artista depois eu vou contar antes da Abril porque depois eu falo da Remarca é um case se tiver tempo você quiser tem porque eu tava aqui na Paradox a minha banda com o Filho do Herá tinha se contratado só que a gente deu um azar danado deu acho que dois meses o Tutinha separou da Paradox pra lançar pela revista dele né não sei a história e aí cara pô tadinho Luizão Nilton conheço todos Sérgio Arnaldo qual era o nome do que era o Sócio Branco porque eram todos negros é e aí cara acabou brigou a gravadora a gente saiu de uma casa em Moema foi pra Brigadeiro Luiz Antônio coisa caindo aí o divulgador que fazia pra gente que era o Guto foi pra trabalhar na Abril todos os bons divulgadores foram parar pra Abril tudo era Abril eu não tô te bajuando não mas eu morava em São Paulo era um desespero porque a gente ia fazer Raul Gil tudo que tava bombado era da Abril tudo você chegou a ter dentro das 10 mais tocadas no Brasil 8 então eu não tô mentindo né não não foi a gravaria explodiu explodiu é um negócio alucinante e os divulgadores falaram cara não roubei ninguém de lugar nenhum não roubei não roubei um produtor um diretor artístico de lugar nenhum não roubei um diretor de marketing porque eu pus o Catenas Catenas foi meu diretor de marketing o João Augusto foi meu diretor artístico grande diretor artístico aliás muito bom diretor artístico e o Business Affairs era um cara acho que quem era o cara do Business Affairs nem lembro quem era bom mas o que importa pra mim o que me falavam de fora é assim cara não existe nenhuma gravadora mais agressiva no mercado do que abriu hoje exatamente tinha o Leão tinha vários caras agressivíssimos no marketing né então o Guto no Rio de Janeiro era um fera então o que que aconteceu eu vim pro Brasil porque por que que eu vim pro Brasil porque fechou a a poligrã que eu tava nos Estados Unidos ela ela foi vendida pra Universal quando ela foi vendida tinham três caras pra assumir o posto Manolo Dias que era meu chefe o o Jesus Lopes que era o chefe da Universal e eu que eu ia assumir o posto do Manolo Dias que o Manolo Dias ia se aposentar eu ia dançar nessa história e aí então tinha um cara da da de uma gravadora nos Estados Unidos lá em da da Univision que era a gravadora da Univision que me convidou o presidente da Univision me convidou pra ser o presidente da Univision Discos né Record e e aí o Gianca ficou sabendo e me chamou pro Brasil aí eu vim eu tive uma reunião lá dos Anjos no mesmo dia eu voltei fui pro Brasil tive uma reunião com ele e fechei com os caras aqui eu tive uma reunião com o Roberto Tivita e o Gianca e fechei com eles então eu vim dirigir a companhia mas eu falei claramente que pra eles olha eu sou um cara agressivo eu não quero saber de conversa desse negócio você precisa de dinheiro pra isso vocês tem dinheiro? temos ok então nós vamos fazer isso assim você montou a companhia do zero do zero quer dizer ela tinha não tinha zero ela era menos zero porque era o seguinte quando eu cheguei tinha uns caras tinha um cara que era diretor de vendas coitado que eu mandei embora tinha um cara que era diretor artístico também que eu mandei embora que é o cara que mandou fabricar que fez o disco do 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 Maurício Manieri e fez mandou fabricar cem mil discos do Maurício Manieri e deixou no estoque eu falei quem era o Maurício Manieri? ninguém não existia e o cara mandou fabricar e o Gianca mandou fabricar porque eles começaram a operação sem entender muito então querendo fazer do final ou seja querendo fazer o que nós falamos hoje aqui vamos começar no TikTok e depois a gente vai fazer uma música não tudo errado então eu nesse momento vou e falo pra eles olha vou ter que mandar embora o diretor artístico vou ter que mandar o diretor de vendas diretor de marketing e tal tudo tem que ir pra rua você vai me perdoar eu tenho que limpar essa companhia pra fazer o que eu acho que tem que fazer e aí os caras aceitaram mas aceitaram já na hora antes de assinar então eu que eu já sabia quem eram os caras que estavam não eram caras ruins nem bons mas não era o que eu queria pra aquilo não era o teu time não é não eu não tinha time porque quando eu fui pro México eu também não tinha time qual era o meu time no México eu fiz um time no México né o Manolo Calderon que Deus paz e descanse Raimundo fala que são os M's né o Manolo o Maynard o Manoel Poladian e Mike Sullivan Michael Sullivan e Miguel 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 Promsky é bom são todos os gêmeos 5M 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 M&M M&M como dizia a Simone pra mim falar ei M&M sou M&M Marcos Maynard né bom aí então eu eu te digo que eu montei a companhia porque eles tinham coisas que eles tinham feito tinham feito um contrato com a Castle Records em Londres que perdia dinheiro uma gacete eu falei porra que os caras deram um adiantamento pros caras na Castle Records aí eu contratei o Claudio Rabelo e falei Claudião você vai fazer o seguinte você vai pegar um avião e vai pra Londres pra acertar essa porra desse troço desse contrato esse contrato ou cancela ele ou os caras dizem que o que lança eu tenho que pagar pros caras e não ganham um centavo que porra é essa porque por isso que eu te falo a pessoa que trabalha nisso que quer ser presidente quer ser diretor tem que saber de de break even point de de P&L de de budget tem que saber tem que saber ler ler essas linhas se você não souber ler essas linhas você tá morto então é isso que aconteceu eu vim pra cá e chamei o Claudio mandei o Claudio pra lá e aí começamos a montar a companhia e aí eu chamei o Catenas pra vir trabalhar comigo chamei o João Augusto então eu queria na verdade trazer o Max mas o Max tava na 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 e o Edson também então eu falei bom então não vou tirar ninguém de lugar nenhum o João Augusto não tava em lugar nenhum o Catenas não tava em lugar nenhum tramei três seus caras pôs eles aqui comigo e começamos a montar a companhia e aí eu fui trazendo artistas eu fui escutar o Bruno e Marrone falei ah Bruno e Marrone legal deixa eu escutar isso aí o cara canta pra cacete esse cara vai cantar esse cara esse cara é um dos amigos esse cara só que temos que mudar o repertório esse repertório é uma merda voltamos ao repertório voltamos ao repertório o repertório não tá legal aí quando eu escutei o Edson Hudson falei pro 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 empresário deles o Wagner falei Wagner tudo bem mas vamos gravar um disco com eles porque essa eles estão há dois anos já na na Sony e não aconteceu nada com esses caras bicho dá aqui pra mim que eu vou fazer aí me deu o artista ok aí vamos gravar gravar o azul que é o histórico sucesso do do Edson Hudson gravei acústico né tal então tudo tudo foi pensado em fazer os titãs falamansa também né falamansa foi assim falei pro João Augusto eu tô precisando de um vai chegar agora a época de 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 forró e e de de música regional e tal eu preciso não ter nós não temos nenhum forrozeiro aqui não tem nada de forró aqui vai lá busca lá você é o diretor artístico vai procurar aí essa porra vai procurar uns três forrós aí e tal isso aqui traz pra mim tava na época de de dançar todo mundo dançava forró aqui em São Paulo e tal aí ele me trouxe três artistas trouxe três e tal mostrou pra mim um cassetinho lá com com artista eu falei ah isso aqui é bom era o rastapé falei ah isso aqui esse cara tem uma voz legal voz legal pra pra cantar a música do 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 Luiz Gonzaga né isso é bem Luiz Gonzaga pra mim ok vamos fazer isso com Luiz Gonzaga pegar o repertório todo best off do Luiz Gonzaga todas as músicas desses caras e aí esse outro aí que que é esse outro aí ah não esse outro aqui é um cara meio assim e tal não sei o que falei pô mostra aí o nome da banda é ruim se você quiser trocar o nome da banda e tal você é uma falamância então eu falei tá bom põe aí aí escutei a primeira aí escutei a segunda escutei a terceira aí escutei a quarta falei pode parar para pode parar eu quero contratar esses caras aqui eu quero só que eu gosto de ver ao vivo eu gosto de ver ao vivo esses caras estão tocando em algum lugar não estão tocando aqui na Vila Madalena ah vamos lá ver vamos lá ver porque eu gosto de ver ao vivo esses caras todos que eu contei pra você eu sempre gosto sempre eu fui ver ao vivo entende antes e uns artistas grandes não precisava ver ao vivo né e aí fui e vi os caras dançando e tal e a letra a letra é pop a letra é pop a melodia é pop mas a jogada é forró falei puta que pariu bicho olha que coisa maravilhosa é isso que eu quero a vida é linda aí ele falou assim pra mim aí ele falou pra mim é mas eu queria pedir pra você que se pudesse que esses dois artistas fossem da minha da minha gravadora porque o teu o Max Pierre me sacaneou lá na 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 do banquinho lá na poligrã e tal falei ó João tá bom põe a tua companhia isso aí vai tudo bem você eu vou você vou licenciar da tua companhia pra nós pronto tudo bem aí pôs bicho resultado milhão e meio no primeiro mais um milhão e quantos no segundo foi um fenômeno mas essa é um pouco a história esse é um pouco a história do 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 que aconteceu com esse negócio de eu olhar e eu falei o repertório o repertório porque se você a história do 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 o Tchan, com o Max, é clássica. Eu vou passar férias e o Max vai gravar o segundo disco do Tchan. Porque o primeiro disco era o disco do... Era o disco do... Tinha o nome da banda? Não, vocês esqueciam nada da banda. Era não sei o que que chamava a porra da banda. Não chamava o Tchan, chamava, tinha outro nome. E o... O empresário... O empresário não, um dos cantores da banda saiu. Que era um dos caras que era sócio do nome. E aí você pode saber o nome da banda, você deve saber o nome da banda pra mim. Gera Samba. Era o Gera Samba, o nome Gera Samba. Aí eu falei, bicho, Gera Samba. Tá bom. Aí fizemos o disco e tal, estouramos a música. E tínhamos vendido já quase um milhão de cópias e tal, e tamo gravando o segundo disco. E eu vou viajar. Aí vou viajar. Quando volto, tem um pipinaço. O cara saiu da banda, brigou, e tinha um processo, ia processar a companhia, se lançasse o nome Gera Samba, porque o Gera Samba era dele. Falei, ah, o nome é dele, Gera Samba. Depois ele vai enfiar onde ele quiser aquele nome. Daqui pra frente, esse nome vai ser El-Tchan. Aliás, falei, Tchan. Aí o empresário ligou lá e falou, o cara falou assim, mas não dá pra chamar El-Tchan. Eu falei, El-Tchan. El-Tchan, pronto, acabou, El-Tchan. Chamou o Gê-Gê, que era o cara de artes. Gê, vem aqui. Pode, tira o nome Gera Samba e coloca El-Tchan. O Gê-Gê tá nessa época. Ele ficou até muito pouco velho. O Gê, o Gê, o meu irmão. Meu irmão. Aí, troca essa porra, querido. Troca essa porra aí. Então, trocou. E aí o Max tá escolhendo, vamos escolher o tomo lá com o repertório. Ficou escutar o repertório, tá tudo pronto, tá pra convenção, não sei o que. Falei, é. Eu vou escutar, Max. Aí, escutei o repertório. Tinha viajado. Escuto uma, não sei o que. Duas, três, quatro, cinco, seis, um. Aí, escuto cordinha, não sei o que. Max, qual é o single? Não, é a cordinha. Falei, cordinha, Max. Não. Cordinha não, Max. Bicho, pensa um pouco. Segura o tchá, amarra o tchá. Segura o tchá, amarra o tchá. É um ato sexual. Bicho, temos que falar da bundinha. Agora, porque o que sobrou pra nós? Cordinha? Porra, bicho, cordinha, cacete. Pô, isso não. Isso não vai acontecer nada. O cara na música dá bundinha. Maravilhoso. Vai lá. Vai lá e fala com o Max. Puta, você tem razão disso aqui? Não, o Max é dourado, porque o Max percebe que faltava alguma coisa mesmo. Porque quando eu não me motivo, quando eu não me emociono, alguma coisa fazia. Ele já me conhecia tanto, me conhece tanto, que ele sabe que se eu não dou uma dica, não vou. Entendeu? Então, aí, ligamos pro Carl, ele falou, Carl, tá cancelado o lançamento. Nós precisamos da música da bundinha. Porra, não me faça um negócio desse. Sim, procure aí a música da bundinha e mande. Passa dois dias, liga o Carl. Eu já tenho a música da bundinha. Ah, é? Só que eu não sei cantar. Falei, não tem importância. Você canta mais ou menos pra mim no telefone agora, essa porra. Dá uma baixadinha. Mexe a bundinha. Essa. Mas é essa aí. Essa. 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 Max. Maravilhoso. Vamos gravar essa porra. Vamos gravar essa porra. E o Max? O Max conta, né? O Max é um gênio, né? O Max tinha que estar em gravadora, né? Não, o Max. Eu acho que... Não pode estar fora de uma gravadora nunca. Não pode, né? Porque ele é gênio. Porque ele é gênio de sacar um lance que está errado, voltar atrás, fazer outro. O Max foi o que me trouxe, a Rosana. Quando nós lançamos a Rosana, eu lancei a Rosana quando eu era diretor artístico nacional, foi eu que lancei a Rosana na Sony. Foi o Max que me trouxe a Rosana. E ninguém nas companhias, não sei se ele contou pra vocês. Não, da Rosana não. Ninguém. Ninguém quis a Rosana. Nenhum toque, eu querendo. Ninguém quis essa porra. E quando o Max me traz isso, eu escuto e falo assim, Max, que maravilha isso. Quem? Eu conheço ela. Conheço ela. É a Rosana. Canta pra cacete. Ela. Vamos contratar ela. Isso, você estava onde? Eu estava na Sony. Eu era diretor artístico. Fechei. Pusemos ela lá e arrebentamos. Aí depois tem aquela Como Uma Deusa. Aí valeu tudo. Aí o Cláudio Rabeiro que fez aquela Como Uma Deusa. Essa música era do Porquinho, essa Nenhum Toque. Eu sei. Acho que era do Porquinho. Então, porra. Porquinho também acertou muito. Pô, gênio, 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 gênio. Gênio, gênio. Esse cara, outro. É inacreditável. Inacreditável. Não dá pra... Tem palavras pra exprimir a genilidade desse cara. Mas aí tá, quer dizer, aí vai e faz a Rosana. Aí estoura a Rosana, entendeu? Então, o que é isso? Mais uma vez, repertório, repertório. Foram muitos acertos, né, cara? Muitos. Assim, porque o Frank Aguiar também falou. O Frank é bom. O Frank é bom. Conta a história do Frank Aguiar. Porque ele contou lá. Meu irmão Frank. Ele te ama, bicho. Meu irmão Frank. Cara, aqui, cara, eu senti uma energia mais nada. Vou te falar, eu tenho encontrado muita gente. O Frank tem uma energia diferente. Tem, ele é espetacular. Olha no olho. Ele tem um anzolado de olhar no olho. É impressionante. Eu fiquei impressionado. Ele, comigo, foi muito interessante porque quem me trouxe ele foi o Tom Gomes. Foi o Tom Gomes que me trouxe. Que escreveu o livro que você me deu. Escreveu o livro. O Tom é um cara que foi empresário de vários artistas. Você tem que entrevistar ele. Você vai adorar falar com o Tom. O Tom é gênio. Então, todo mundo que eu falo é gênio, né? Foda, né? Esse negócio. Mas é que tem uma galera que é gênio mesmo. Então, os que eu falo que são gênios são gênios. Eu falo nada. É legal. O cara é legal. O cara é legal. Mas foi ele que me trouxe, o Frank. Aí eu vim conversar com o Frank. Aquele negócio do teclado lá. O cãozinho dos teclados. Eu falava, porra, esse negócio aqui estranho, esse negócio do teclado e tal. Aí ele me... O Frank falou pra mim assim, não, quero te levar pra ver um show meu. Eu falei, o que eu quero ver. Vamos lá. A hora que eu fui e entrei e vi o domínio de palco desse cara com o público, eu falei, pode parar, tá contratado. Não tem erro. O cara é um monstro no palco. O cara é... Sabe tudo que você possa querer. Tudo e um pouco mais. O Frank é... Não, e ainda é empreendedor. Empreendedor, não, tudo, tudo. O cara que manda tudo. As duas menininhas que lançavam com ele lá. As duas... As minhas duas... Minhas duas... Como é que é? As de backing vocals? As duas menininhas que são as duas agora. Hoje estão famosos. Simara e Simaria. Simone e Simaria. São as duas menininhas que eram as minhas... Ele falava as minhas... Tinha um nome, né? Tinha um nome. Tinha as minhas baixinhas, minhas não sei o quê. Ele falava um nome lá que eu não sei como é que ele chamava elas. Fazia um vocal com eles ali, com ele. Essa questão dos populares terem esse lance empreendedor é muito diferente da MPB, né? Mas ele já tinha uma vida... Ele já tinha uma vida à parte. Ele já vendia disco à parte. Ele já... Ele vendia pros piratas. Ele fazia qualquer negócio. Mas essa turma que vem do popular já vem mais empreendedor. Vem armado. Vem montada. Os sertanejos são muito empreendedores? Vem, vem. São muito... Não, os sertanejos... É que os sertanejos hoje descobriam uma outra fonte, que é a fonte do show. Então eles... E o show lá no interior de São Paulo, interior do Mato Grosso, interior do Minas Gerais, Paraná e tal, é um lugar muito rico. Então eles têm muito dinheiro. E todo show que eles fazem lá, eles ganham muito dinheiro. Então fica fácil você... Reinvestir. Reinvestir. E aí só que eles aprenderam isso, mas depois desaprenderam uma coisa. Eles acharam que eles eram... Que eles sabiam tudo. Primeiro eles vieram para falar com as gravadoras. Aí vieram, como veio o Bruno Marrone, como veio o Edson Hudson, como estava o Chitão e o Sr. Rock, eu fiz a carreira do Chitão e o Sr. Rock, também foi comigo. Uma parte dela, da recuperação deles, gravar com os Bidins, gravar com outros caras e tal, foi comigo. Como foi a Sandy Júnior também comigo e tudo. Mas os sertanejos, depois deles, começaram a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, e começaram a se produzir com outros caras. E esses caras que produzem esses sertanejos, eles são sarticha. Sabe o que eu chamo de sarticha? Sorta uma sarticha, dois sartichas, três sartichas. É uma sarticha, dois sartichas. Então ele é uma linguiça, e sorta sarticha, mais duas, três, quatro. Então é tudo... É tudo igual, né? Pá, 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 pá. Sabe que tudo é cíclico na vida, né? Sabe que no México, quando eu cheguei, havia isso. Havia os produtores espanhóis que faziam sarticha também. Pegavam os artistas mexicanos, porque são os dominados, o país matriz é a Espanha, que são os dominadores, pá, pá, pá. E os grandes artistas mexicanos eram todos produzidos por esses caras. Só que eles faziam sarticha também. Quando eu cheguei, eu comecei a ver que eles estavam fazendo sarticha. E eu parei com isso. Paro aqui, não faço mais com esse, não faço mais com aquele, vou fazer com esse cara aqui, do México. Tem um produtor no México bom? Tem esse, vamos fazer. Tem outro cara, um da Espanha que é bom, que é o Oscar Gomes, eu faço com ele. Tem o Mariano Pérez, que é da Espanha, que é bom, faço com ele. Esse outro eu não faço. Miguel Blasco, não faço mais. Outro eu não faço mais, outro faz mais. Acabou. Acabou a salsicha. Acabou a salsicha, bicho. Aqui, como agora, como agora aqui, as gravadoras não têm power para comandar o jogo, as gravadoras recebem os artistas já prontos, e não tem ninguém para ouvir lá para dizer que sim ou que não, e acabou. quando naquele momento da EMI com o Marcelo Cachelo Branco e o Paulo Junqueiro, estava no fundo do poço, do mercado do mundo, e aí dá para entender que as gravadoras não tinham mais investimento, não tinham dinheiro, foram perdendo poder, foram interferindo cada vez menos, em algum momento essa gravadora era um mero distribuidor do sertanejo. Mas eu vou voltar a isso. Mas a gravadora hoje tem dinheiro, então ela pode voltar. Mas eu vou dar para você, mas é isso que eu te digo. Você acha que eu estou errado? Está certo. Só que no caso do Marcelo é outro caso. Eu vou te contar a história da EMI, você vai entender. Como eu vou terminar de contar da Abril, porque nós estávamos falando do Frank Guiara, da Abril foi um grande sucesso. E o Capital foi um absurdo. O Capital foi um outro sucesso. Os Titãs também, com aquele disco O Último Dia dos Louros. Esse é um ótimo disco de Titãs. Então, esse disco é espetacular. O Traj era de vocês também? Também. Fizemos aquele... É, claro. Fizemos o Cucu. Foi maravilhoso. O Cucu sabe que o Tutinha perdoou o Roger por isso, né? Ah, é? Porque eu cheguei para o Tutinha e falei, Tutinha está aqui a música, acho que não fui eu que falei, meu diretor de marketing, alguém, levou lá para o Tutinha o Cucu. Só que o Tutinha tinha brigado com o Roger, né? E o Roger tinha falado mal dele, não sei aonde e tal, então ele não queria mais tocar o Roger. Por causa do Cucu, ele tocou. Explodiu. Aquela música explodiu. Então, teve muita coisa, teve a Harmonia do Samba, que foi um sucesso. Os caras jogavam calcinha para o menino do Harmonia do Samba, como se chama ele? do Harmonia lá, o que casou com a Carlinha Pérez. Xande. Eu esqueço os nomes, eu sou péssimo para nomes. Xande, me perdoe, Xande. Xande, I'm sorry, I love you. É um monstro esse cara. Que é um monstro. Eles são um dos grandes catores baianos de todos os tempos. Tem uma voz. Ele e o Netinho. O Netinho é outro monstro também, que fiz um grande trabalho com ele, foi muito legal com ele. E com a Ivete, né? Porque eu contratei a Ivete também. Então, foi tudo uma... Na parte da Poligrã, foi tudo... Eu contratei a Banda Eva, Banda Beijo, Banda Cheiro, Timbalada, com o Carlinhos Brown. E essa do Timbalada é sensacional. Me conta. Vou contar isso. Muito bom. Então, se tem tempo, nós vamos contar. A Timbalada... Eu fui para a Bahia para ver alguns artistas lá e tal, com o Max e tal, e aí falaram para mim, pô, tem um artista aí que está fazendo um negócio aí de Timbalada, não sei o quê. Falei, o que é isso? Não, você tem que ver o ensaio dos caras aí na praça. Aí nós vamos ver o ensaio. Pô, puta, troço legal e tal. Os caras estão tocando taco e tudo. Aí ele falou, o cara falou para nós, tem um no estúdio WR, eles estão produzindo lá um rapaz que se chama Carlinhos Brown, que está fazendo lá, que é o produtor deles e tal. Falei, pô, vamos lá ver. Aí fomos lá. Aí cheguei lá, o Wesley Ranger era meu amigo e tal, com o dono do WR, que faleceu. E aí estava o Carlinhos Brown lá e mostrou para a gente beija-flor. Fiquei louco. Quando eu escutei beija-flor, eu falei, meu Deus, isso é um hit. Isso é um hit, é muito bom. Isso é um hit, cara, beija-flor. Isso é uma loucura. Aí, o Carlinhos, o que você faz? Eu sou produtor do disco e tal, eu estou fazendo e tal, não sei o que, tem mais essas músicas. Aí começou a tocar aqui no peito, começou a mostrar outras músicas no peito e tal, não sei o que. Falei, bicho, pode parar, mas eu quero, eu quero você, eu quero contratar. Mas você é da banda? Não, eu não sou da banda, eu sou produtor, mas eu tenho uma ideia de fazer T-I-M-B-A-L-A-D-A. Todos os discos. Tinha embalada. Tudo isso aqui vai ser, cada um vai ser um disco. Falei, ah, legal, porra, legal, parecia estourar um. Aí, vamos jantar. Fui jantar, eu, o Bax e um cara, não vou contar o nome dele, que era um cara que trabalhava com a gente lá, na companhia, e eu falei, aí falei, porra, Max, que espetáculo isso, tô louco com essa timbalada. Isso, isso é uma loucura. Isso vai ser uma loucura. E aí, o Carlinhos falou que tinha uma foto que ia ser, foto com peito, não sei o que, que tal, eu falei, porra, tô louco com essa porra. E aí, o cara no almoço, no jantar, chega pra mim e fala assim, ô, mas não, você tá vindo do México agora, né? Falei, eu tô. e vou dizer uma coisa pra você, isso não vai acontecer nada. Ele só tem balada, esquece. Porque isso é uma música tribal. Isso não vai acontecer em lugar nenhum. E eu fiquei olhando pra ele, isso no fim do jantar já, você sabe? Falei pra ele, ô, cara, isso é uma coisa. como que é isso? Música tribal. Que história é essa? Se essa melodia, uma melodia fica na minha cabeça, beija a flor, fica na minha cabeça essa melodia. Como tribal. Mas tudo bem, é percussivo, mas e aí? Não, não, se eu já tinha, eu promovi Betânia, Gal, X, Gaetano, Gil, não sei o que, aqui no Bavaria, eu entendo tudo na Bahia, eu entendo de tudo, falei, bicho, sabe qual é o problema? Que você entende tudo e eu não entendo nada. Esse é o problema. E sabe o que acontece? Eu sou inocente, musicalmente. E eu tenho que continuar sendo inocente. Porque se eu não for inocente, eu não vou fazer o que eu faço. E você não pode trabalhar comigo mais. Porque você não é inocente. Você já sabe tudo. Você tá demitido. Um abraço. Fomos embora. E a timbara estourou. Essa é a história da timbalada. Estourou, sim. Porque eu tive que fazer o que eu tinha que fazer. Eu não podia trabalhar com um cara que não acreditava na timbalada. Não posso. Não posso trabalhar com... Eu cheguei no Rio, logicamente, você sabe que na hora que chegou no Rio, mandou embora um cara, o general chegou, né? Você sabe que isso é clássico, né? Os caras... Porra, general, meu Deus. O cara mandou embora, fulano. Porque, assim, eu, na boa, sorrindo, não briguei, não falei. Você não pode trabalhar comigo. Simplesmente, desculpe. Não vai dar pra você trabalhar comigo. E vários caras... Aconteceu isso que eu tô te falando. Não vou contar o nome porque não precisa falar aqui. As pessoas... Mas, sabe, as coisas boas que aconteceram. Mas é legal contar um pouco essa história porque faz parte da história isso. O Max presenciou isso. Faz parte da história. E eu conto. Porque eu não tenho problema nenhum de contrato. Eu não quero só contar o nome do cara. Mas isso é besteira. Entendeu? Então, esse foi um pouco o que aconteceu nesse caso. Depois, você quer... Abriu. Como é que termina abriu? Abriu termina assim. Eu recebi uma proposta da Warner pra dirigir a Warner no Brasil. Fui conversar com o presidente da Warner, que é o Inigo Savala, e na conversa não deu certo por valores, por problemas financeiros, não acertei o negócio com ele. E o Janca, que era o dono da Abril, queria renovar o contrato comigo de qualquer jeito. Já tinha quatro anos na Abril e tal, queria renovar o contrato comigo de qualquer jeito e renovou. Mas aí, passados dois meses, coisa assim, a companhia, o Janca falou assim, cara, eu tenho um problema aqui. Você está ganhando tanto dinheiro na Abril que tem um caixa seu que está impressionante, é um caixa fantástico, porque o caixa ficava com eles, né? O financeiro quem cuida é o dono, né? Eu queria pedir pra você pra poder usar essa grana sua pra pagar todo o salário dos caras da Abril desse mês só. Falei, tá bom, vou fazer o quê? Precisa, paga, paga. Dinheiro é de vocês, não é meu? E aí, passado mais um mês ou dois, ele chega pra mim e fala assim, cara, nós estamos com problema aqui na companhia, com essa TVA e que não sei o quê, nós estamos devendo uma grana preta no banco e não sei o quê, eu queria pedir um favor pra você. será que dava pra você hibernar durante seis meses? Falei, uai, hibernar? Como que é isso, hibernar? Como que hiberna? Conta pra mim. Conta pra mim, como é que hiberna? Eu nunca tinha contado isso pra ninguém, tô contando pra você hoje. Como que hiberna? Você passa seis meses sem fazer nada e eu e os meus artistas? E o Bruno e Marrone? E o Titãs? E esse? E aquele? E o Falamãs? E esses caras fazem o quê? Capital inicial já. Fazer o quê? Não. É só seis meses. Falei, ô, Jac, eu vou ser sincero com você. Isso não é assim, o mundo do disco não é assim. O mundo do disco precisa ter investimento toda hora, você precisa gravar toda hora, você precisa fazer marketing toda hora, você precisa gastar aqui, gastar ali, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Por isso que você tá vendo que esse dinheiro todo que nós ganhamos, esse é um puta lucro que você teve, isso é um lucro, tudo que tá aí é lucro, cara. Porque eu gastei pouco e ganhei muito. Ó, não é assim? É assim. então eu vou fazer uma coisa, eu acho melhor a gente vender a companhia. Ele falou, como vender? Eu falei, vender, vender, eu ligo pro Luiz Oscar Neymar agora, ele é um cara que gosta de fazer essas coisas, um cara grande executivo, um cara importante, um cara inteligente, ele vai entender o que eu tô falando. Eu liguei pro Luiz Oscar, falei, Oscar, quer comprar? Pô, eu quero, eu vou sair, acho que da companhia, não sei se eu vou sair, eu quero. Eu falei, bom, e aí fomos negociando, só que nesse ínterim, os caras do banco, que eles deviam dinheiro, começaram a eles negociar com as outras gravadoras. Entendi. Aí, foi pro espaço, eu tinha um valor, e eu falei pro Luiz Oscar, eu quero que você contrate toda a equipe, menos eu, eu tô fora, mas o prédio que tá lá, se fica com ele, depois você vai arrumando os artistas e tudo, você vai, você tendo duas companhias de AR, que é importante você ter dois ARs importantes no mercado, você tem um no Rio, outro em São Paulo, vai ser bom pra caralho. Mas aí fizeram essa cagada, e aí, aí então, ele acabou ficando com sete artistas mais importantes, e os outros catálogos acabou ficando lá, e o João Augusto depois comprou o catálogo, eu sou idiota, porque eu não comprei o catálogo, devia eu ter ficado com o catálogo. Podia ter comprado o catálogo, né? O João Augusto me devia dinheiro, que me deve até hoje, mas, e eu nunca vou cobrar ele, mas ele podia ter me dado o catálogo. Mas tudo bem, você faz parte da vida, isso é história. Essa é a história. Do W, né? Do W. Aí tem a história da IMI. A história da IMI é muito simples. A história da IMI, a história da IMI não tinha, quando eu chego na IMI, a IMI não tinha nada, nada. Tinha um artista, que era o Chorão, que tinha brigado, tinha um artista que tinha caído do aeroplano, que era o... O Paralamas, né? O Herbert. O Herbert. O Marisa. Tinha a Marisa, que gravava de 3 em 3 anos, que não tinha disco para gravar naquela hora. Tinha o Exalta Samba, que não tinha, que estava vendendo 10 mil, 20 mil, não tinha vendido a porra nenhuma. E acho que era, eu nem me lembro mais qual que era o outro artista. Então, o que eu fiz? Eu peguei e montei o catálogo da IMI. Armei um catálogo, porque eu precisava de dinheiro, a irmã não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí eu comecei a armar um catálogo e fiz um catálogo para vender esse catálogo no mercado, que tinha bons artistas nesse catálogo, muito bons artistas antigos. Então, montei um catálogo muito bonito e comecei a vender o catálogo. Enquanto isso, eu peguei o Exalta Samba que o cara do Exalta Samba falou para mim assim, é, Mainar, o Exalta Samba não vende mais, preciso que você me ajudasse aqui, porque eu tenho um garoto novo que eu pus na banda, que chama Tiaguinho e não sei o quê. Eu falei, é, tudo bem, tudo bem. Vamos ver aí o Tiaguinho. Aí comecei a pensar no Exalta Samba e falei, ah, já sei o que eu vou fazer. vou fazer músicas modernas de samba, novos, e vou deixar o Périx para gravar os estándares, os grandes estándares. Eu faço um disco que agrade gregos e troianos. Dito e feito, peguei um repertório espetacular, que nós fomos testando esse repertório, e aí, pum, soltamos e pusemos o Tiaguinho na frente, esconde, põe o resto do pessoal atrás. Tiaguinho na frente, como eu fiz com a Ivete. A Ivete na frente, na Banda Eva, e a turma para trás. Como eu fiz com a Banda Cheiro. A Márcia Freire na frente e o resto para trás. Entendeu? Como o Netinho. O Netinho é sozinho. A Banda Beijo, o Netinho. Então, assim que tem que fazer. Pensando claramente no que... Aí, falei com o Chorão, conversei com o Chorão, acertei a vida do Chorão, e vai. Conversei com os caras do Paralamas, eles fizeram um outro disco muito bonito também, que não acabou não vendendo tanto, mas aí começou, apareceu para mim o RBD, que veio lá de fora, e quando o Edson me fala assim, o Edson estava comigo, eu falei, Edson? Edson é um outro grande parceiro seu, né? Edson é um monstro. Eu quis convidar ele. Cara, eu sou tímido, eu fico... Não, você tem que convidar ele um dia, um dia você tem que convidar ele, porque um dia ele vai falar com você, ele tem 850 mil histórias para contar. Para muita gente, é um dos caras mais pica de marketing desse mercado. Para muita gente não, ele é. Não é para muita gente, ele é. Para muita gente e para nós, para mim. Não tem outro que chega ao nível dele. Não tem, não tem, quem é o outro? O segundo. Segundo, quem? Já começo a pensar quem. Entendeu? Bom, mas aí, eu vou para a EMA e... e descubro o negócio com o Edson, o Edson me fala, eu estava em Miami e o Edson fala para mim assim, bicho, tem um aqui na SBT, uma banda, que vai, eles vão lançar um programa chamado Rebelde, RBD, não sei o quê, que essa banda é uma banda mexicana. É mesmo? Eu estava com o Marco Bici sentado na frente. Falei, Marco, que porra, esse negócio de Rebelde. Não, está aqui, eu ia mostrar na convenção, não sei o quê, o Rebelde está, estamos lançando um programa, porque é um programa de televisão. Falei, é mesmo? Não me diga. Deixa eu ver essa porra. Aí peguei o disco. Aí eu vi, na hora que eu vi que o cara que produziu era o Carlos Lara, Carlos Lara é um grande produtor mexicano, meu amigo, puta produtor. Falei, puta, isso é produzido pelo Carlos Lara? Com as músicas do Carlos Lara? Deus meu, deixa eu escutar isso aqui agora. Aí comecei a escutar, falei, tem um sucesso de monte aqui. Edson, fala para os caras do SBT que nós vamos lançar o disco e que eu quero fazer uma promoção e eu vou gravar em português as músicas. porra, mas você vai gravar? Vou. Aí ligo para o Claudio Rabelo, sempre o Claudio Rabelo, né? Claudião, é o seguinte, você vai ter que pegar o avião e ir para o México agora, vai fazendo letra no avião, que vai ser nas versões, e você vai gravar esses caras no México. Agora, já. Pegou o avião, foi para o México, eu saí de lá, vim para cá, pegamos toda a coisa, eles estavam lançando o produto, o Claudio gravou a voz da menina, lá, a menina principal, já pôs aqui na abertura da novela e começou, e aí uma outra música, outra música, outra música, tudo versão, e aí lançamos o disco apoiados pelo SBT, e começamos a vender nesguba a gacete, e começamos a ir papapapá, resultado, não preciso falar muito, 3 milhões e meio de CDs e DVDs, e mais uns 500 mil depois que eu comprei os direitos da novela. Eu lancei a novela. Entendeu? E aí são 4 milhões de discos. Você com 4 milhões de discos, lá fora, que o cara te olha e fala assim, pelo amor de Deus, saiu do nada. De onde veio esse troço? Nem no México vendeu isso. Eu na convenção, fui na convenção lá, os caras pediam para mim qual era, qual foi a estratégia de marketing que eu fiz para vender 3,5, 4 milhões de discos. Foi um must, foi um must. Todo mundo perguntando como fazia. E assim, quer dizer, com todo esse sucesso, com todo esse sucesso, e mais outras. E aí fiz o disco da Simone, DVD da Simone, fiz da Fafá, fiz... Tem uma lista de artistas que nós fizemos DVD, porque não tinha... A companhia não tinha DVD. Então, se você pegar hoje, a IMAI tem uma paulada de DVDs. mas eu vou para uma convenção lá em... na Irlanda do Norte, na Irlanda do Sul, como se chama aquela? Dublín. E eu estou na convenção e o presidente mundial fala para nós, vai ter que vender mais discos, porque já tinha, nós tínhamos estourado também, ah, tinha os discos internacionais também, a Robin Williams, que era... ninguém sabia aqui no Brasil, é Robin Williams, não, é a Rob Williams, é o Rob Williams, estourou aqui também. Estourou. Então, na hora que fazemos isso, tem outros artistas também que a gente fez, grandes internacionais. E aí o presidente mundial falou, se nós estávamos numa roda de pessoas, ele fala para nós, eu mandei um e-mail para vocês, dizendo que vocês têm que faturar mais tanto por ano, nesse fim de ano, porque precisamos mostrar, eu não sabia, mas depois fiquei sabendo que ele queria vender a companhia, por isso que ele quis subir ficticiamente o valor de mercado. E eu caí na besteira e não me arrependo de falar para ele que eu não queria fazer aquilo, porque eu já era o número um no país. Eu tinha seis, sete músicas em primeiro lugar, uma, duas, três, quatro, cinco, porque eu não vou, estava estourado no Brasil. Tinha mais o que fazer, eu já estava pensando, eu estava pensando em março do ano seguinte, isso era setembro, outubro, aí ele falou para mim, ele falou para todo mundo, e eu falei para ele assim, falou assim, Marcos, it's mandatory, é mandatório, você tem que fazer. E aí foi a besteira, entendeu? E aconteceram coisas que aí faz parte do processo e tal, dizendo que, na minha, saiu no jornal, posso falar isso, saiu no jornal, que tinha havido, que eu, na minha gestão, tinha havido uma fraude fiscal. Porra, bicho, fraude fiscal. Deus do céu. E primeiro, tem que saber, muito importante, que toda gravadora, multinacional, todos os diretores, você que escolhe, eu que escolho, eu sou o presidente aqui, menos um, que é o financeiro. Esse financeiro é escolhido pela matriz. eu não posso me meter nesse cara, com esse cara. Então, o diretor artístico, o diretor de marketing, o diretor de vendas, o diretor de business affairs, eu escolho. Mas esse diretor de marketing, esse diretor financeiro é escolhido por eles. Se houve alguma coisa, não foi comigo, foi com o financeiro, mas que também não houve. Não houve nada. Mas ele criou, esse presidente mundial, ficou puto comigo, porque ele falou que tem uma fraude. E como ele estava mandando embora o financeiro, eles mandaram embora o financeiro e puseram outro. Acharam que tinha estoque na fábrica, na coisa, que tinha muitas notas fiscais paradas e que não foram lançadas. Que papo, bicho. Pabou e dormir. Entendeu? Fui eu que mandei o diretor financeiro novo e a fábrica ver. Fui eu que mandei. Imagina se eu vou mandar um cara que vai me dedar de alguma coisa errada que eu fiz e eu não tenho o direito de fazer aquilo também. Porque não é a minha função. Mexer com estoque, mexer com nota fiscal, isso não é a minha função. É função do diretor financeiro. Então foi isso que aconteceu. Foi global, né? Não, foi global, não. O Sérgio Lopes conta a história. O Sérgio Lopes conta a história. O Sérgio Lopes era da minha banda também, né, você sabe? O Sérgio Lopes conta a história que o presidente da IMI do Japão falou pra ele, no carro, que dois executivos japoneses se mataram por causa disso. Porque lá eles têm aquele negócio do ego, né? Porque depois que inflaram as companhias no mundo, a cor desinfla. Num dia, no janeiro, fevereiro, começava a vir a redevolução. É, porque tinha, e era pesado nessa época. Aqui no Brasil, quando eu saí, devolveram até o disco do Michael Jackson. Esses caras brincam com isso, falam assim, o Michael Jackson é da Sony. Devolveram até o disco do Thriller do Michael Jackson, devolveram. Falei, claro, porque são os idiotas, entende? E aí, a hora que o Marco Bici ficou aqui, trouxe o Marcelo, eles não sabiam o que fazer. O Marcelo pegou uma companhia que estava no auge, que fizeram ela ir para o buraco, para devolver tudo o que... O que o Marcelo podia fazer? Não podia inventar. Ele tinha que fazer alguma coisa, mas eu não sei nem o que ele fez depois, mas que também não me interessa muito. Porque eu trabalho com os caras que eu fiz aquela coisa. O Marcelo foi um grande executivo para mim. Eu contratei, eu ajudei, eu que... no almoço com o Menescal, quando eu estava indo para lá no México, o Menescal me apresentou ele no restaurante. Ele falou, esse é um garoto que tem um futuro, não sei o quê, papapá, eu estava indo embora, para o México, e o... e o Sérgio Lopes ia ficar no meu lugar, como diretor artístico. E tinha um lugar para a gerência de marketing, de estratégico, tal, não sei o quê, lá no... com o Sérgio Lopes. eu indiquei o Marcelo para esse lugar, e o Roberto Augusto entrevistou, foi o Éboli, entrevistaram ele e contrataram. Depois, mais tarde, quando eu venho para o Brasil, eu contrato o Marcelo para vir fazer marketing estratégico para mim. Aí depois, quando o Manolo Dias teve um problema com... o cara ficou doente, o cara do Chile, ficou doente, dois anos depois que o Marcelo estava comigo, que o Marcelo estava... não, não, aí o Marcos saiu e o Marcelo foi para diretor de marketing. E o Manolo Dias de repente teve um problema lá no Chile e ligou para mim e falou assim, bicho, você não tem um diretor seu que poderia assumir o Chile para mim? Porque o cara não vai voltar, o cara está doente. Eu pensei, 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 falei, eu acho que sim, o Marcelo Castelo Branco, pode ser o cara, eu vou indicar ele para você, você pode levar ele, aí, lógico, vou te perguntar se ele quer, né? Aí, perguntei para ele se ele queria, ele falou que achava ótimo e tal, aí foi. Aí, depois, na volta, quando ele vem para o Brasil para dirigir a Poligrã, eu saio daqui para ir para os Estados Unidos, aí eu trago ele. Eu, de novo, o Manolo Dias falou, acho melhor então vir ele, né? Falei, claro, melhor que venha ele. E aí, então, eu fui para os Estados Unidos e ele veio para cá. Essa foi a triangulação que houve dos executivos. E o Marcelo é um cara muito legal, o cara, também é um executivo brilhante, ele é brilhante, ele é um cara guerreiro, lutador. E é apaixonado, diferente de você, mas é um apaixonado pelo que faz também, né? É, não. Na UBC ele está ali. É, ele é mais executivo do lado, não é muito da música, né? Ele é mais de outro lado, né? Mais da política da música, não sei como explicar isso, ele é mais político que eu, dez vezes mais político que eu, ele sabe muito mais lidar com o mercado do que eu, dez vezes mais que eu. Eu sou muito hard e sou muito direto e às vezes não é muito bom você fazer isso, né? Porque, exatamente por isso que eu fiz tudo o que eu fiz na vida, né? E se eu deixei um legado, se eu deixei um legado, o legado é exatamente esse, dos artistas, né? Se eu, se eu, se eu, no começo da minha carreira, carreguei a Alice Regina no colo para ir dormir com o César e ela ia, eu estava escutando o repertório com eles, aprendi o repertório com eles, Regina, com o César, que música gravar, que música não gravar, tanto é que quando a Maria Rita gravou o primeiro disco, o Cláudio Condé era o presidente, eu liguei para o Cláudio e falei, Cláudio, eu vou escrever uma carta, escrevi, uma carta com a emoção que eu tive em escutar o primeiro disco dela, produzida pelo Tom Capone, que esse também foi um grande, esse foi um grande, para mim, um dos melhores discos do que eu vivia na música. Top, top, top. Aí eu fiquei emocionado, chorei quando escutei o disco e falei para o, e falei para ele, para o Cláudio, falei, Cláudio, posso escrever uma carta para você? Aí o Cláudio, na hora que recebeu a carta, ficou emocionado, falou assim, posso mandar para toda a minha equipe aqui o que você escreveu? Eu era o presidente da outra companhia, escrevendo sobre um artista da companhia dele, que eu fiquei emocionado em escutar ela, porque eu me lembrava todo aquele repertório era o repertório que a mãe teria escolhido. Isso para mim que era muito forte, isso era muito forte para mim. Intuitivamente, né? Claro, claro, era muito forte, ela nunca viu a mãe, ela estava na barriga da mãe quando nós gravamos o Romaria, entendeu? Quer dizer, porra, estava deitada lá, a mãe deitada com ela na barriga. Então, são muitas histórias que ocorreram e eu não sei, estou muito feliz de ter vivido tudo isso e tem os caras grandes aí do meu lado, que foram o Manolo Dias, foram o Tomás Munhoz, esses caras foram, para mim, eu reverencio. Querido, muito obrigado. Primeiro, é uma emoção eu estar aqui ouvindo essas histórias de você, porque... Porra, falamos muito, hein, nossa senhora. Não, eu poderia ficar, que horas? Se eu estivesse sozinho, você é só... Acho que lembra, tem o meu parceiro pretinho aqui, o Marcelo, tem uma hora que a gente tem que parar, senão fodeu. tem que parar, isso aí. Cara, parabéns, esse elegado aí vai ficar, né? Você sabe. Deus quiser. E conte comigo aí, para qualquer coisa. Estamos na luta. Mas que a gente não faz coisa junto ainda. Ah, pois é. Eu estou agora fazendo o Marisco, que é uma banda de forró com um rap no meio. Olha só. Tu parece um garoto, olha o olho brilhando, isso é foda. É, o Marisco, bom, puta banda, cara, puta banda. E sai por aqui. E vai sair por aqui também, vai. O que eu acho muito legal são os parceiros, Tutinha, Manolo, Tomás Moé, são muitos que estão sempre te permeando ao longo da sua carreira. Olha, o João Araújo é um dos grandes parceiros meus. Que user eu vou procurar? O João Araújo me deixou trazer o Max. Eu fui lá pedir para o João. Para ele te emprestar o Max. Empresta o Max, João. Aí, é o que eu vou acabar com o Cássio aqui. É uma punha ideia você levar o Max. Ele já está comigo, Max, agora, já. Maravilhoso, irmão. Parabéns por tudo aí. Obrigado. Saúde para nós. Para nós. E olha, luta com esse negócio teu do digital, porque isso aí é o futuro do negócio. Show. Futuro do negócio. É isso. Está no lugar certo. Gente, pô, que aula, né? Gratuita ainda por cima. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.